Salve, salve, salve galera, muito bom dia, sejam todos mais que bem-vindos, epa, peraí que eu apertei, eu botei errado aqui galera, sejam todos mais que bem-vindos a mais uma live aqui, pronto, agora sim, sejam todos mais que bem-vindos galera, são exatamente 8 da manhã, sábado, vamos então, 4 horinhas de live de Ark pra vocês gente, começando cedão, hoje quero ver a galera chegando, quero ver todo mundo aí, e hoje é dia bem bacana de pegar umas coisas para o boss, fala Goku, fala Arthur, fala Eduardo, fala Luan, fala J.A. Sniper, bom dia galera, vem chegando, deixa eu arrumar aqui, deixa eu arrumar o chat, arrumar o áudio aqui pra vocês, olha aí, muito obrigado por nos seguir, The Cabrito 2, bom dia, Bom dia galera, bom dia Lucas Moreno, Nico TV, tudo bem, seguinte galera, queremos fazer o boss do Valgueiro em breve, conversando aí com o Pardaleco, e eu vou lá no Valgueiro hoje, coletar os tributos que a gente necessita, tá, bom dia Kizami, eu vou pegar uns drops aqui, aproveitar que é de manhã e não tem ninguém online, vamos já pegar esses drops aqui, obrigado Nico TV, Sazuki do Halloween, salve, salve galera. Suave, suave na nave, Tony Free Fire, seja bem-vindo, vai que aconteceu algo que não apareceu aí, deixa eu voltar aqui, drop, acho que esse drop é bom gente, deixa eu ver se na Twitch tá 100% também, isso aí, estamos ao vivo aqui também na Twitch, show de bola galera, Ah, o Streamlabs tava aberto gente, só um segundo aí, por isso que não apareceu na tela aí, deixa eu abrir o Streamlabs aqui, ai ai, peraí, peraí, sai, sai daqui meu, meu bicho vai me deitar galera, Uh, cai, cai, cai aqui, cai aqui, cai aqui, beleza, meu Deus, foi só eu sair da tela gente, foi só eu sair da tela pra arrumar live, obrigado Suzana, pela hospedagem. Pedro Lucas, não, começou agora, bom dia Brenda, bom dia Jonas Brito, é, Samuelá, olha a postura, de manhã cedo já, ó, estamos aqui naquela postura topzera. Cabulo, tudo bem? Começando bem aí o dia com o Trodontezinho, né? Daquele jeito maneiraço, quem não curte? Mas queira ou curte? Beleza, pelo menos eu sobrevivi. Abel, que lugar forma petróleo, depende do mapa que você está jogando. Muito obrigado por me seguir, Enzo Fonse, seja bem-vindo. Os bichos estão me atacando de dia, galera, que loucura é essa? Bom dia, Alberto, bom dia, Libichã. Estou no server desde as 6 horas da manhã. Caraca, qual server aqui? Ou do New World? Não sei onde a galera está jogando mais. Daniel Lendário, Mutante Boss, bom dia, Nilson Rafael. Obrigado, Enzo, por seguir. Olha aqui, galera, que eu estava precisando, batente de uma cama, nossa senhora. Será que eu estava precisando daquele batente mesmo, galera? Eu fui para o banheiro e minha calopsita colocou a live porque o YouTube estava aberto. Só pode, né, Tony? 3K de narques aqui no RAG. Ah, nice, Libi. Lá, arquezão, 6 da manhã, você acorda cedo, hein, Libi. Caramba. Olha aí, mais uma cama, galera, uma paredinha. Está rendendo aí, mano. Coisas que eu precisava. Isso aí, Alan, vamos acordar cedo. Churupinga! Galera, hoje para vocês, tá? Foi conquistado 4 horinhas de live, então vamos fazer 4 horinhas de live para vocês. Vamos até meio-dia. Bom dia, Simone. Amei essa calopsita. É, ela é top. Ah, olha... Olha aí! Que bom que está todo mundo dormindo, ó. Fora a Libi. Peguei uns drops maneirados aqui, galera. Agora posso voltar para casa. Só com mod. Temos a série com mods lá. E aí, Nilson? Bora, Nilson. Mais tarde, sim. Mais tarde, sim. Com certeza. Vai, vai ter sim, mutante. A galera curtiu. Bacana. Falei vocês pedindo outro jogo. A gente vai trazer sim, tá, galera? Falou umas tretas loucas ontem, galera. Mas New Worldzão está... Está daquele jeito. Trabalha enquanto eles dormem. Motivação para pegar os drops enquanto entra no server. Boa, né, Alberto? Faz todo sentido, né, Alberto? A gente ri, mas realmente, galera. Drop essas coisas. Vai pegar enquanto a galera está dormindo. Ixi. É tudo teu. É, os drops do deserto devem estar lá também. O pior é que eu nunca tinha pensado nisso. Partiu o Gênesis 2 pegar o tropeu. Tropeu? Lucas Moreno, só estou aí para essa hora que eu tive que correr na veterinária. A bonita do cachorro resolveu ter crise alérgica. Começaram a inchar. Ô, tadinho do cachorro inchando. Ó, já vou deixar esse batente aqui, galera. Eu gostei mais desse aqui. Bom dia, Mimim. Porta Tec. Vamos ver se a gente tem porta dupla Tec. Esse batente é duplo? Batente duplo Tec, ó. Porque eu vou levar uma porta Tec agora. Ó, eu já estava separado aqui, ó, gente. Eu ia levar uma porta normal. Veio uma pistola. É, já não vou levar essa aqui normal, não. Não quero essas coisas, não. Quero Tec. Bom dia, Robson. Obrigado pelo carinho. Brito, obrigado por nos seguir. Cabuloso. Hidratação. Bora lá. Eduba guau. Tudo bem? Vai legal o chá daí, hein, Rir? Ah, Lucas, mente para mim. Iniciei o canal novo. Vou gravar aqui. Acho mais um monte de coisa, é claro. Show, Pedro. Boa sorte, meu querido. Robes Oliveira. Obrigado por nos seguir. Frio paulista? Não quero. Está chovendo pra caramba aqui. Já vem me trazer frio paulista? Não, não, não. Longe de mim. Você vai testar o X-Code. O que é o X-Code? É a nuvem da... Eu vi isso. É a nuvem da Xbox, né? Só me confirmem. É os jogos da nuvem da Xbox, né? Vou arrumar a câmera aqui, gente. Está tudo errado. Aí, nice. Bom dia, Ti. Ah, faz uma série do Minecraft só com mod. Está muito bom. Está maneiro demais. Eu joguei Forge, acelulei da nuvem. Ah, eu não costumo jogar nessas plataformas. Mas quem sabe, né? Dá pra testar, sim. Achei que já segui na Twitch, mas percebi que não. Meu Deus, cabuloso. Bom dia, bom dia. Calma, Lucas. A galera vem chegando. Eu não sei o nome. Eu estava pra sair numa coisa dessas pra o ano rodar os jogos mais pesados. É isso aí mesmo que ele está falando. Eu tinha ideia porque muita gente não vai precisar ter um console pra jogar. Claro. Não, é válido demais, galera. É válido demais. Eu acho que o futuro vai ser isso, né, galera? O futuro vai ser isso. Eu gosto muito de instalar os jogos aqui, mas o futuro não adianta. Vai ser a internet online. Até porque é mais barato, né? Saudações de Portugal, não sei a paciência. Vou olhar se tem mais algum drop. Senão eu vou embora daqui. Valeu, Bruto. Ótimo trabalho, meu querido. Boas, boas. Parece que a da NVIDIA está por vir para o Brasil. É pra estar vindo mesmo. Realmente é pra estar vindo. Beleza. Vamos lá que tem um dropzinho aqui na frente pra nós. Peguei umas BPs de roupa tática bacanas. Então, é. Aqui eu estou precisando das coisas básicas. Bom dia, Pardaleco. Como está, meu amigo? O Pardaleco aí, galera. O Pardaleco intimou pra fazer o boss aí. E eu vou lá hoje pegar os recursos também. Acho que deu uma lagada aqui. E eu... Vamos lá. Daqui a pouco eu vou lá pro Vogueiro, pra Pardaleco. Vou pegar umas coisas que nós precisamos. Vai pra qual servidor? Vou passar no The Center, pegar uns bichos. E depois vou para o The Center. O Vogueiro. O Vogueiro eu vou ter que pegar... Olha, com uma cela de... Raptor. Ah, leva tudo, né? Já que eu estou aqui. Ah, um salzinho era bom levar também. Logo estou lá. Tranquilo, Pardaleco. Tranquilaço. Quais são as horárias pra você lançar os vídeos? Então, Jonas. Não, vídeo praticamente, tá, galera? Tem todos os dias, tá? Ou as 11 horas da manhã, ou as 18 horas da noite. Tá, galera? As lives já são bem mais aleatórias. Ou seja, mata esse boss fácil. É, mais ou menos, né? E aí, Max? Bom dia. O The Eyes vamo fazer o Dragão Alpha pra ir à Cavernotec. É, mas o Dragão Alpha, Pardaleco. Dragão Alpha, cara, é... Talvez com... Ah, então eu confundi o bagulho, galera. Lá tinha que fazer com o Denonikos, mas o Dragão Alpha é tenso, né? Não, não dá. Eu acho que não viaja. Como eu deixo os gráficos do Ark bonito, galera, tem que ter um PC bem bom. Vai fazer o boss aonde, então? Não, eu ia fazer do Valgueiro primeiro. Porque a Cavernotec, lá tinha que fazer de Denonikos. Porque o Dragão do The Eyes é pedrada, Pardaleco. Vamos fazer primeiro o Valgueiro e o Pardaleco. Que fica mais fácil pra mim, pode ser? Aí eu queria criar uns Denonikos lá pro... Ah, meu Deus. Lá pro Valgueirão. Até que eu não sei como é que tá a configuração do server. Talvez tá mais tranquilo fazer ele. Aí a gente faz os dois. Beleza, Pardaleco. Ó, escadinha tech. Não, o resto eu não quero. Bom dia, Leonardo Maciel. Tocou ovo de Gigatec. Gigatec, tá, tá sim. É, tá com muito ovo de Gigatec, sim. Espar de mentir pra mim. Aquilo, mano, ó. Beleza, Pardaleco. Beleza. Pardaleco Gaming. Obrigado pelo Beats. Eu até fazia com vocês, mas eu tô acendendo ainda. Recém peguei um Rex, eu dei no Anico. Tranquilo, Edu. Ah, pra mim, quem quiser ir junto, pode ir, galera. Eu não sei também, Pardaleco, tá com os Rex. O que você tem de ir no Pardaleco? Me conta pra mim. Eu vou levar o Tirana, já falei, né? Só isso que eu vou, mais nada. Boa tarde, mas o Matheus acordou. O Matheus já é boa tarde. Esse cara é forte. Esse cara é forte. Será que o Imaki é bom pra jogar? E Mech? Que Mech? O Mech, tu quer dizer, Samuel? Vai, Abelão, vai, Abelão. Aí, galera, chegamos. Agora eu vou lá pro The Center pegar uns bichinhos. Fica lá pegar o Coração de Giga. Will, bom dia, Will. Beleza, galera. O povo dando boa tarde. Obrigado pra sair da cama. Pois ela... Vou dizer assim, até... Cadê os meus... Cadê os sal? Onde o Medusa colocou, será? Ah, ela fez uma cozinha aqui, eu acho. É, aí, ó. Tá bonito. Levar um sal desse. Vamos ver o que temos de cela pra levar, já? Olha aí a galera compartilhando. Então, hoje é live de quatro horas aí, tá, gente? Que vocês conquistaram novamente. Obrigado, Jonas Brito. Obrigado pelo carinho, tá? É isso aqui. Vai morrer pra que bosa, Will. Sabe que eu não morro pra boys aqui, nós é só... Só na chinela no boys, Will. Você me fala uma coisa dessa. Eles temos celas de o tirano. É uma cela 32. Não é das piores. Essa aqui eu não quero. E de Rex? Ah, de Rex nós temos aqui algumas pra levar também pra lá. Rex e o tirano. Não acredito que é só aquilo ali. O tirano com a minha cara. São tech. Tem o Rex 45 e 60k de HP. Nossa senhora. Tá, beleza. Então já tem tudo. Já tem tudo, Pardaleco. Então, é... O que quiser ir junto, galera? Eu vou... Mas não é... Não sei se vai ser hoje, tá, galera? Talvez dê pra ir hoje. Eu vou lá buscar as coisas que precisa também. Pra dar uma ajuda. Eu quero ver se eu faço um cofre pra levar, gente. Um cofre a mais. Vamos ver o que a gente tem aqui. Porque eu preciso de um cofre no The Center. Metal e polímero, gente. Metal tem aqui que eu sei. Peguei o BP 46 de ult. Quer? Não, não. Obrigado, Libi. Eu vou tentar achar aqui, que eu acho mais bacana. Mais divertido achar o bagulho. Mas se precisar, a gente... A gente pede emprestado, tá? Obrigadão. Pegar os bagulho e fico mal acostumado. Salve, Hunter Games. Tudo bem? BP de Rex. Não, ó. Pardaleco, eu vou te dar ideia, ó. Eu vou... Eu vou levar o meu yute só. Já vou te avisando. Eu vou levar um yutezinho. Vou subir nele e vou ficar gritando, ó. Uá! Uá! E você vai com os teus Rex lá. Bom dia, bom dia. Não, não. Comecemos agora, Cristiano. Beleza. Agora falta um pouco de... O que não tem aqui, gente? Ah, não... Ah, polímero. Ah, eu tô com preguiça de buscar, galera. Vou pegar esse aqui mesmo. Vou fazer aqui mesmo. Seja bem-vindo, Hunter. Então, bora assistir. Quantas precisa? 90 só. Ah, vou fazer aqui mesmo. Pra fazer equipamento com status melhor, precisa colocar pontos em habilidade de fabricação. Precisa da blueprint. E ali, as melhorias deixam melhor ainda. Mas você precisa, de qualquer maneira, da blueprint, tá? Deve ser a Thammy, então. Vi ela ontem. Sim, Cristiano. Eu ia fazer ontem, mas ia ficar muito tarde. Consiste seu canal pela série de Green Hell. Creeper Green Hell é muito bom. Tranquilo, Pardaleta. É, eu já vou ver aqui o que nós precisamos para fazer o dragão no alfa, gente. Dragão no alfa, desculpa, não. O boss valgueiro no alfa, tá? Eu quero lá, gente, porque... Eu gosto de ajudar a pegar os bagulhos. Vai ficar muito sem graça só chegar e fazer o boss com a galera. Eu vou ajudar a pegar aqui. A habilidade de fabricação é que eu subi mais rápido. Não, não, Cristiano. Ele ajuda também. Ele ajuda também. Se você tem uma ABP e um personagem com muita habilidade de fabricação, ABP fica melhor ainda. Por isso que normalmente a galera tem dois personagens. Os ABP mais habilidade de fabricação. Aí, galera. Vou precisar de aquelas coisas básicas, galera. É, coisas básicas. Matar alossauros, cobre. Ainda vai ter live de 4 horas hoje? Sim, Brenda. É hoje. Vai dar as 8h ao meio-dia. Por isso que eu comecei mais cedo até. Estou aqui com a barra do trabalho e eles para charme para ele. Tranquilo. Vai lá, Pardaleco. Vai lá. Se der tempo, a gente vai fazer o boss hoje. Também está vendo live agora. É isso que eu não tenho assistido. Ah, tranquilo, Hunter. E está curtindo fazer live? Hunter tem que ocupar outro personagem. Exatamente, é. É a gente que gosta, né? Não tem nada aqui. Espera aí. E aí, Rodrigão? Ô, Rodrigo Demetri. Eu tenho que falar contigo muito sério, cara. O que você está espalhando fundação lá pelo mapa, meu? Me enfia duas fundações de palha lá da base do cara. Eu tenho que tirar lá porque tem uma fundação de palha que o cara não consegue construir. Não tem vergonha na cara, né, Rodrigo? Não é verdade que os tech-hanger do Salibest fizeram o boss no hard? Não, Cristiano. Cada... O easy, o normal e o hard, cada um liberam em gramas diferentes. E aí, Lipezinho, tudo bem? Quantas poções que cimentos pode usar nos servidores? Nos nossos pode usar direto. Não tem problema nenhum. Ah, eu pensei em fazer isso, mas eu assisti nos 65. Salve, João. Numa playlist tem a continuação desse mesmo mapa? Como assim, Creeper? Ah, do Green Hell. Cara, vou te dizer o pior que eu não fiz. Será que eu vou ficar te devendo? Tentei fazer, mas não deu muito certo, não. A opção tem um pato aqui, galera. A gente já... Tá aquele pau no pato velho. Tem uns patos aqui, Polímero. Vem cá, Polímero. Vem cá, vem cá. Eu botei velho onde ia fazer a base nova. Corre lá, então. Ó, com uma cabeça a gente saindo do chão. Nunca se tem um pato quando precisa... Ah, desistiu. Mas é no oficial. Tem server com o player. Pega o mapa tudo pra ele. Ah, não. É, não. O oficial é injogável, galera. Quando eu falo mal de oficial, tem gente que fica brava, galera. Mas é coisa de maluco jogar oficial. É tudo ruim. E aí, Beck, Nick? Bom dia, Kivus. Acordei, Kivus. Acordei dessa vez. Beleza, agora eu vou pra lá, galera. Vou lá buscar uns gino forte. A gente vai precisar de coração de giga, deixa eu ver. Dois coração de giga. Esse vai ser o mais tenso. Aí eu vou precisar do help da galera. Ahn... Lá. Bom dia, Bruno Nex. Pelo sindicato, Kivus. Sempre achei que essas duas eram do mesmo tamanho, só mudava material. Mas é de metal maior. As plataformas, os caras estão roubando até o mar. É, né, Alberto? Não tem mais nem água pra andar. Eu sou muito feio de dodô, porque eles é muito da hora e gosto do que eles fazem. Daí eu vou conseguir fazer vestirizante. Beleza, não entendi. Meu gino mais forte nesse momento, galera, então... Eu acho que é os giga. Os giga e a Reaper. Vou agora pegar meus neném. In the center. E aí servidores privates que são bem mais cuidadosos que o Oficial e cheio de... São bem mais cuidados que o Oficial. O Oficial é cheio de... Qualquer um é, Cristiano. Qualquer um é. Qualquer... Não tem como ser tão ruim quanto o Oficial, gente. Não tem como. O Oficial não tem a DM. Que tal os vídeos de arco de ser sábado, domingo e terça, segunda e vídeo de outros jogos no resto dos dias? Então, galera, infelizmente, galera, infelizmente não adianta. Não adianta a gente postar vídeos de outros jogos, galera. A gente tenta. A gente posta alguma coisa, mas é... É complicado, gente. Nós gostaríamos que... Pudesse fazer qualquer jogo, mas acaba não tendo o feedback que a gente espera, né? Tem muito pouco view. E isso acaba prejudicando os vídeos de arco também. Por isso que a gente foca no arco. Só no arco, praticamente, aqui. Vou ter que fazer uma coisa bem louca aqui. É muito difícil pra tomar giga. Eu não vou conseguir pegar tudo isso aqui. Aqui não funciona o armadão. Ah, peraí. Acho que eu tenho aqui. Peraí, galera. Eu tenho aqui o elemento. Eu fiz. Tenho. Beleza. Deixa eu botar na minha calça, então. Engole essa, arco. Deixa eu ser rapidinho aqui também. Arca na mão. Achei que tava a plantação... Nossa, galera. Eu não botei o elemento ali, gente? Ah, tá me zoando. Ah, eu não aprendi o engrama. Ah, que burro, gente. Beleza. Então eu vou ter que fazer outro método aqui. Preciso pegar aquilo ali também. Peraí. Olha aí, Kivus. Obrigado pela inscrição. Dois meses, meu querido. O que tem lá atrás? Aí, consegui pegar. Beleza. Tudo errado na minha vida aqui. Vai tudo aqui. Vai tudo aqui. Não era bem essa a minha intenção. Vai ficar a célula de tatua aqui. Opa. Isso aqui. Isso aqui. Vai lá pra dentro. Isso aqui. Ah, isso ali eu vou precisar. Beleza. Acho que as zíperas não vão conseguir, não. Ah, matar os giga? Não. Acho que não, gente. Eu vou tentar levar os giga e levar mais de um, né? Vamos ver o que a galera tem de giga aí também. Beleza. Bala. Nem preciso de bala. Isso aqui não preciso também. Isso aqui também não. Nice. Fiquei assistindo teus vídeos da Medusa em madrugada. Curtindo muito. Becky, obrigado, meu querido. Curte Ark. Todos os vídeos. Abel, você já fez uma pesquisa pra achar um que todo mundo gosta? Um o quê? Esgatei nome ali. Ah, Léo. Pra qual, Suzana? Bom dia, Madison. Pra qual dino, Suzana? O melhor pra matar giga é um bom dragão de raio. É, também, pensei nisso. Ficar de dragão de longe, né? Pensei nessa ideia também. Beleza, o resto acho que é a coisa que eu vou usar. Menos a gasolina e a tinta e as escadas. Creeper, talvez tenha no final da tarde. Vamos ver. A gente tá bem empolgadaço lá com o New World, né, galera? Mas... A gente sempre tenta trazer vídeo de tudo sim. Um jogo? É o Ark. O Ark é o vídeo que agrada... É, assim, não existe... Você não consegue fazer um canal com um jogo que vai agradar a todos. Sempre tem um público mais forte, né? Você tem que focar naquilo que é mais forte. Sempre, tá, galera? Quando você tiver um canal. Por mais que você goste de vários tipos de jogos, você tem que focar naquilo que o seu canal é mais forte. Se não tem ovo que vai agradar. Pensei de Kato! Beleza, acho que não... Ah, tem um aqui, ovo. Ovo de giga. Ah, ovo de yuchu. Já vou botar aqui pra fazer mais uns ovinhos. E daí nós vai lá. Ah, que é um vício, né, galera? Você começa a fazer as coisas e... Não para. Beleza, galera. Agora vamos testar esse ovo aqui. Esse de yuchu vai aqui. Qual o seu dino favorito? É o Rex, gente. E botar mais esse aqui. Vamos ver se esse veio bom. 33, 49. Veio bom, galera. Eu preciso de um macho. Eu vou chocar esse macho aqui no slot 1 que eu preciso dele. Slot 1. 1? Ah, é o que veio agora. É, tá incubando. Não sei porque vem no 1. Fêmea e fêmea. Vale a pena criar dinos de farm com manquilo ou tatu? Vale. Todos valem a pena, galera. Giga ou Reaper? Tá. Vamos soltar um... Olha, eu tenho também esses caras aqui, gente. Que são os de raio. Mas vieram tudo nível baixo. Acho que tem um aqui, ó. Ah, tem os wyverns. Deixa eu ver aqui que eu venho de wyvern. Eu tenho um blood. Mas blood não vai adiantar pra matar o... Mas vamos tirar ele daqui que a gente pegou uns muito bons, ó. Deixa eu tirar esse aqui que a gente pegou no último episódio. Eu, quando tô jogando, fico pensando nos vizinhos, escutando essas frases que a gente diz. Preciso de um macho. Ai, quem nunca? Fico rindo. Isso aqui é um macho? É, consegue um macho pra mim? Ai, ai, ai. Qual é que era o doido? Obrigado, Kivos. Ah, eu desabilitei o café que eu ainda não fui buscar café, galera. É uma fêmea. Eu preciso no macho. Qual o nome que é a assinante escolhida ali? Léo? Ah, então isso não pode ser. Vai ter que ser o... O outro bicho. Acho que é fazer o boss do valgueiro no alfa, galera. Ih, o bicho tá sem vida, né? Acho que eu trouxe uma coruja pra cá. Eu gosto de botar bastante estamina, galera. Ai, mas teve o gole errado. E aí, Asdras? Tudo bem? Bom dia? Aí, galera. Vem nossas salvas de hacks. Albert deve ficar rindo. Vamos lá, galera. Vamos botar esses dois aqui. Vamos ver se vieram bom. 43, 44 é bom. E 21, 27 é ruim. Deixa eu tirar aquele último aqui. Vai virar kibble. Vai virar kibble, meu amigo. Deixa eu ver o nome só que eu vou colocar aqui. Quase tem minha gata longe, sem querer. Tá, então, é... Quando esse giga nascer aqui, a gente bota o nome dele de Léo, tá, Suzano? Quando esse giga aqui estiver bom, ó. Vai demorar um pouquinho. Beleza. Vou ter que pegar... O Weaver já peguei. Vou pegar o meu basilo. E agora, qual é o meu? Acho que nenhum dos dois, galera. É nível baixo. Deixa eu ver. Fico olhado se esse é o meu basilo. Jonas, Brito, Pedrão. Tá meio desfocado. Acho que não, galera. Dá uma olhada aí. Ela tá deitada nos meus pés. Que belio. Ah, é o meu mesmo, esse aqui. É o basilão. Deixa eu guardar. Vamos ver se ele upou alguma coisa. A bicha tá monstimais. Esse basilo, ó. Preciso de nome esse basilo também. Abel, reta x60, roda, streaks, roda, arc. Tito a 60, roda, claro. Tranquilinho. Beleza. Então temos já... Meu basilo tá aqui. Eu preciso das roupas. Os primitivos... Ah, não vão. Infelizmente, o primitivo... Não precisa de gordura de basilo, né? Não, não precisa de gordura de basilo, galera. Show. Fácil, então. Ah, dá de boa. Deixa eu curar o meu bichão aqui. Aqui no canto. Sou novo no ar. Quero saber se é possível domesticar algum boss. Não tem como. Só com mod. Com mod, sim. Giga. Acho que só tem o meu aqui. Beleza. E... Giga. Fundo do mar. Acho que eu vou usar o Giga. Vou usar, levar a Reaper pra brincar também. Vamos lá. Tô indo lá tirar. Já tirei, Rodrigo. Já tirei. Fica tranquilo. Eu fui lá ajudar o cara. Aí eu vi que era tua. Eu pensei, bah, mas esses caras são... São brincadeira esses caras avacalhando o servidor. Daí eu olhei lá. Demetrio. Duas fundações do Epile. E peguei teu cantil. Tá comigo. Só pra te avisar. Coloca a bananinha. Tá esgotado. O que você não consegue resgatar? Vamos ver. É o pontos do canal. Deixa eu ver aqui o que o canal tá conseguindo resgatar, gente. Nome de Dino, né? Deixa eu ver aqui como é que funciona. Eu botei 20 por transmissão. Cinco por pessoa a cada dez minutos. Não. Você tem que ter... Ah, é. É mil e duzentos. Espera mais uns minutos. Se não dá. Você tem que dar. Teoricamente, teria que estar dando. Teoricamente. Vamos lá. Minha flecha de ar de metal. Não tinha nada lá dentro. Para com isso. Eita, Lelê. Agora sim, essa coruja tá da boa. Por aí o neném. Para você fazer servidor hardcore, Abel, seria louco. Já, já. Como é que eu tive essa ideia, Will? Quando eu fiz a série, até um servidor com desafio para a galera, premiação em dinheiro. Pensei nas coisas bem legais, mas estou bolando ainda. Devia ter começado normal. Puxa vida. Esquecer do primitivo. Então, é abandonado mesmo, Esdras. Infelizmente, o primitivo é horrível. Abel, jogando o host local. Bruno, mesma maneira do padrão. Se é no PC, você tem que configurar o arquivo lá, vai aumentar a dificuldade. Não tem outra maneira. Salve, galera. Bom, vou te dizer exatamente, Rodrigo Demetrio, o que você tinha dentro do baú. Era um cantinho de água e um capacete de Rex de alfa. O nome já diz, é primitivo. É bem primitivo, né, galera? Coitadinha, está com fome, gente. Não tem comida nesse coxo. Ah, é, Bel, está curando quem? Peraí que eu estou com dó dela, gente. Se comendo assinatura no canal, o cara ganha servo, economiza e ainda recebe bastante de volta. Viu, Alberto? Isso aí, escuta o Alberto aí. Obrigado, Alberto, pelo carinho, tá? Bom dia! Qual o valor de membro para acessar os servidores de Ark da Medusa? É, Raul, você tem que ir lá no canal da Medusa, tá? Virar membro boladeira, é R$15,00 mensal. E você tem acesso aos servidores daí. São um servidor com a Eterna, um com a Nunac e um outro com o Gênesis 2 com Modes. É, o primitivo dá para ver na cara que ele foi um... Que ele foi um mod abandonado. Deixa eu ver se acabou a carne mesmo para essa galera, gente. Acho que acabou, já faz uns dois Giga que eu botei. É, só carne... Vamos comer carne podre agora, seus lazarentos. Deixa eu pegar... Não, vou pegar a Reaper porque o Giga é... O termino é muito ruim. Essa coruja ali é lindona, gente. Veio nível bem... Bem alto quando eu peguei. Vamos aqui, ó. Tarninha... Ué? Boa, meu. Aquele Drop Roast Extinction não é de Deus. Ah, sim. O Roast Extinction, meu. É. Tem que ter várias criações de Giga aí. E sela boa para fazer ele. Não é de Deus mesmo. Nossa, eu pôo mais nível. Tento, mas tá bom. Não consigo viajar de servidor. Normal, primitivo. Acho que sim, primitivo. Acho que não viaja. Acho que primitivo não tem cross, gente. Até porque os itens do primitivo são o único deles. Se tu viajasse, daria erro. Esse dragão... Se for fêmea, é Dark Star. Dragão? Ah, tá. Beleza. O dragão Weaver, né, Suzana? Fala, João. Eu tô indo pro Vogueira agora, João. Aqui, galera. Pra quem não sabe, nos nossos servidores, tá? Esse servidor que eu tô jogando faz parte do cluster de servidores dos membros do canal, tá? São dez servidores que vocês têm acesso. Nove servidores, desculpa. E... O The Center é um que é bom pra breeding, pra criar dinos. Então, aqui eu tenho uma base pra tá criando meus dinos, né? E... Vou pegar a carne que eu esqueci. Carne. E o The Center é um mapa que a gente tem base pra criar dinos, realmente. Aí, Abel. Tá de parabéns. Esqueci que eu tô cheio de coisa. Sou do Xbox, não faço conseguir skins pra dinos. Então, no Xbox... Acho que tem que completar... Tem que completar essas... Os desafios, não. Como é que é o nome no Xbox? Agora você vai comer pra caramba. As conquistas. Ai, sai pra trás, Jim. E aí, aí, Beck? Tudo bem? Conquistas. Isso aí, obrigado. Tinha falado ali agora. Muito obrigado por seguir o Dete e Markovski. Boa, Abel. O Tenso tá bom. Beleza. É isso aí, galera. Vou pegar o Abelzinho e botar o nome no dragão. Valeu pelos crescimentos, Abelão. É nóis. É, imagina que no Esdras, que no... No primitivo lá, você é macho. Então, o nome vai ser... Obrigado por nos seguir. Dodges! Bom dia, Dodges. Tudo bem? Darkstar. Lá na Twitch tem um esquema de tirar nome, tá, galera? Por isso que a gente coloca os nomes. Seja bem-vindo, Mahoukitsune. E aí, o primo. Bom dia. Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Bom, beleza. Acho que é isso, galera. Peguei os bichos que eu precisava. Vou lá pro Valgueiro agora farmar as coisas. Ah, eu peguei escuba. Ah, eu não preciso da escuba. Pera aí, gente. Mas aquilo ali é importante. Vai que é o destino, né? Tudo bem, Dodges? Seja bem-vindo. Oi. Vai que é o destino, né, galera? Vamos lá, vamos lá Drop amarelo nunca se deixa assim Não, Basil não, meu, sai daqui Ah Lente de sabre, gosto Monta, monta, meu Monta, monta, não buga Monta, monta, monta Vai montar, enganei, beleza Monta, mas demora Está muito difícil que eu trai alossauro Alossauro, primo No valgueiro Eu vou lá olhar Agora Mas normalmente era easy Também estou atrás Ah, para fazer o dragão Tá, mas eu vou fazer o valgueiro Não, o dragão Vou fazer o valgueiro Deixa eu fechei a porta ali Fechei Sabe algum mod de drag bom, senhora Bel? Estou copiando um drag Primal Fear 3 bem legal Tem algum para recomendar? Para mim os três melhores mods de criatura é o Primal O Eternal, gosto muito A gente está fazendo no canal da Medusa E o Anunnaki Três mods que eu gosto muito Aí você também vai ter o Gaia Vai ter o Ômega Que são bem legais É, na ilha Na ilha é mais complicado mesmo A gente quer fazer lá o boss também Primo Falta só o Falta só a gordura de Basilo Para fazer o dragão lá O Anunnaki acho que é assim É bem legal mesmo Já viu Píria Píria Mythos é muito legal Tem, eu acho que o outro Aquele que é engraçado O Primal Fear a gente fez ele já faz um tempo É, ó Aqui tem um dente, ó Balguiro Balguiro-ro-ro-ro-ro Mais o Primal, demais É, não é de gosto, né gente Os mods é, cada um tem seu gosto Mas todos são ótimos mesmo E obrigado a todos que estão acompanhando aí 8h43 da manhã Eu tenho personagem em todos os mapas Abel, conta o canal da Twitch Twitch.tv barra o Abel Joga Eu não coloco o link aqui É, porque senão pode ser prejudicial Mas, é Dá uma olhada no Agora eu vou aqui, não Olha, não Eu quero ir aqui mesmo Shark Hills, Shark Hills Dá uma olhada aqui em cima Acho que tem um link, eu acho Você comer algum server de PS4? Gamer! Estamos com dois servidores de PS4 Gamer agora Vem jogar com a gente Temos um servidor casa, que é o Balguiro E um outro servidor, que é o... O RAG agora, mas que é rotativo Que vai trocar os mapas sempre Esse vídeo parece que tá mais rápido que isso Parece que tá boostado, galera Nós estamos com o servidor para Xbox e PS4, tá, galera Além dos de PC Olha os amiguinhos alossauros Vamos ver se que tá dando dano Chega Dá seu cérebro Beleza, nós precisamos de... É... Quinze cérebros, galera Quinze cérebros Eu tô achando muito rápido esse bicho, cara Aqui, ó Boa, boa, boa Tá jogando com nós, Zé Primo Vai morrer tudo vocês Ainda não Ah, achei que tava, primo Dois cérebros já Ai, daqui, bicho Mutante, quando vier a GeForce eu vou ficar membro Beleza Obrigado por seguir, Andrezinho208 Obrigado demais Aí disse que não tinha alossauro Moçaram a carniça aqui Já era Ah, tem que... Ah, não tá pegando o cérebro aqui, ó Tem que me ligar disso Ó, meu, o cérebro aqui, meu Não tem vergonha na cara Aqui tem outro, ó Vou entrar logo, logo Beleza, primo Fico feliz Galera Infelizmente eu não tô conseguindo jogar no PS4 ainda, né Mas a galera a gente tá curtindo bastante É, eu não sei porque ele não pega Eu acho que tá lotado, né Vou pegar o cérebro dele aqui Deixa eu dropar tudo aqui Que eu acho que é porque o bicho tá lotado Crystal Wyverns são mais rápidos mesmo É até estranho Não, mas é... Não sei Eu sei que era mais rápido Mas eu tô achando muito rápido É que eu tô com um cheat Alossauro aqui Ah, vai tá Tá bom, mutante Tá, é isso aí Primeiro passo é esse Ó, já peguei o cérebrozinho dele aqui, ó Cinco É assim mesmo Nossa senhora Não sei se é porque Ele é nível mais alto Não, mas eu tinha lá os que estão Olha aí, dois cérebrozinhos pra mim Cerebro Caraca, que nível essa carniça Um 3-5 Aí, ó Mais dois cérebros Beleza Usar o dragão normal Ele está muito lento Tá dando uma agonia 4-6 do arc da Epic e da Steam O da Steam tem mods, galera O da Epic não tem Trouxe uns bichos nervosos aqui, ó E aí, Rex Que nível você é? Gosto muito de Rex, sabia? 1-9-4 De player Pra zerar o mapa Tem que matar os bosses quantas vezes? Tem que matar o boss É o nível mais difícil Daí você desabilita tudo Desabilita Habilita tudo Da Epic não tem mod Isso aí O da Epic não tem mod E os servidores é mais chato Então, funciona o solo Isso eu sempre digo pra galera Pra comprar o da Steam É menos bugado Arc já não buga, né, galera? É Pra fechar o boss É, dá uma vez Tá certo? Tá certo, Andy Uma vez no nível mais difícil Bonita Bonita a base Eu acho que o Arc mudou alguma coisa No render dele Que agora as bases renderizam pela metade Percebi nos últimos dias Achei que era só pra mim Mas várias pessoas Tem que dar a volta na base Pra renderizar o negócio Cadê a nossa Querida subeduda? Tá descansando O gamer Tá descansando Ela jogou até tarde, gente Eu ontem tava cansadaço Deitei e desmaiei Cô, tadinho da dovelinha Morreu Cerebelo de Alossauriatus Beleza Tinha outro aqui Cadê? Vai, ovelinha Eu vou te salvar, ovelinha Vem cá O bom do Blood É que ele não toma dano, né, galera? O bicho é nervoso Tem vezes que eu volto pro menu inicial E eu entro de novo Eu vou botar um pouco de dano agora Como assim, o primo? Quando buga, não entendi Ah, pra abrir É pra aparecer a base Entendi, entendi Aqui as pragas É, aqui é só Na verdade Ai, seus bichão Bom, aumentou bastante dano, galera Esse é nível alto também Matei gerbou aí Ainda bem que a gente tá dormindo Uh Acho que lotou já Doze cérebros, galera Só mais três Eu tenho castelo Ah, entendi Olha Olha as engenharias aqui, galera Isso é feio demais, né, galera? O Ark podia mudar O sistema de cano deles Na verdade Tem uma função Até o Diogo Piccolo aí Que me falou Que você pode habilitar Pros canos Pegar água em qualquer lugar É apelão Mas realmente Evita Esses canos espalhados aí Pega o cano do chão mesmo Abelão no Hag E as Tuzos Vêm em Cardumes Então O problema é que não dá pra carregar As coisas de servidor pra servidor, gente Mas não precisa Eu acho que de Aqui eu não preciso nada de Tuzo, gente O Valguer não precisa Corre, bichão Bora Eu tô mordendo, bicho Aqui mais um Não, aqui é Rex Só mais dois Só mais dois Eu também não gosto Na minha base Fica longe dos rios Eu coloquei caixa d'água É Até bonito Pior que fica Que as caixas d'água são legais Depende do mapa Se tem um chuvete Tá ralado, né Tem que sair da live Beleza, José Obrigado pelo apoio Você viu que fosse Asferada De baixa terra, acho Não, não Não é bug O gamer É uma É uma Configuração de servidor mesmo Eita Esse que eu falei É uma configuração De servidor mesmo Você pode configurar Isso no ARC Beleza Temos já Nossos cérebros De alossauro Galera Agora Vamos em busca De pata de argentaves Esse também é fácil O S mais faz isso Já Mas existe mesmo Existe uma configuração Original Oficial Que você pode habilitar Para pegar água Em qualquer lugar Argentave Gente, acho que lá no meio Eu vou achar bastante Lá no meio Lá que eu sei Onde é que tem bastante Na verdade Deixa eu recuperar Um pouco a minha Estamina Beleza Vamos lá galera Bora aí Galera que está assistindo No Youtube Confere se deixou Seu like Deixa o like Por favor Deixa o like Vamos lá agora Destroçar Argentaves Ah, preciso Rex também Gente Ah, mas lá também Tem Rex Onde é que eu vou Vai ter os dois Quantas patas de Rex Eu preciso De 15 Também Essa galera Ficou jogando Até as seis Da manhã Lá no New World Pelo Sidicato Aqui tem um Rex Já Vou pegar A patinha dele Rex 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 Para de atacar E a sapatinha Começou se está Na sala Lembrei que foi pegar O vizinho Em São inventário Acontece Assim Quando as pessoas Ficam muito tempo Sem jogar E sem pegar ovos Na verdade Quando você pega O ovo Ele entra em decomposição Automaticamente Daí você pega E já parece Que ele se decomposso Por isso que acontece Mas é normal Isso aí Tá O primo Não é bug não É porque o ovo Já está há muito tempo Lá no ninho Aí você tem que esperar Um pouquinho Que o ovo Vai nascer Novamente Acontece Bastante Acontece Bastante No Aberration A galera Fica sem pegar O ovo De Hack Drake Aí vai lá Pegar E eles Somem Aqui o herói A galera A galera É brincadeira Né gente De quem é Que é E pedir Pra galera Mexer Aí gente É bem No meio Do respawn Gente Os lords Deve ser Jogador novo Salve Pedrago Deixa eu ver Se tá nascendo Os nin Ao menos Para 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 Aqui Pelo menos Tá nascendo Um Dois Três Ah Tem bastante Ninho ainda Os castores Eles meio Que migram Para 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 Dois Olha os Castores Pô Tadinho Os castores Ficaram sem Casa Gente Quatro Cinco Vamos ver Vamos ver Aqui Sim Sim Não Tô Olhando Aqui Porque A galera Não curte Muito O que Constrói Ali Né Gente Opa Tô Vindo Rex Bom dia Arroz Só No ar Do Almoço Mobile Apareceu Espeta Castor E Eu Não Deu Para Caracass Não Ah Caiu As patinhas Ali Deixa eu Ver Ali Já vi Suas patas Meu Querido Sejam Todos Muito Bem-vindos Galera Muito Legal ver A galera De manhã Também Hoje em Dia Tem Pug Todos Os Horários A gente Fica Muito Feliz Com isso Tudo Bem Lá O Sim Bom é Correx Tem duas Tem duas Patinhas Né Eu Já Fiz Isso Bernardo Andrezinho Tem que ser Meu Play Para Entrar No Server Xbox Sim Galera Ou Você Pode Apoiar Pela Skill Core É Só 10 Pila Por Mês Você Tem Acesso A Todos Os Servidores É Will A galera Da antiga Fica Louca Mas Inquivelmente As casinhas De castor Não são Tão Afetadas Eu fiz o teste Uma vez Galera E Sério aqui E eles Meio que Migram Mais Para Fora Só que Ali Foi Exagero Né A Nossa É Nível Alto Esse Cara Bonitão E Isso Galera Caraca 145 Com 100 Vai Ficar Na Roxinha De Vez A Boa Não Entendi A Boa A Pergunta Chegou O Pau Coitado Rogueira Onde Tem Abelha Tem Por Tudo A Medusa Fez Um Vídeo Nossa Peguei Três Céu De Alussauro Vai Sobrar E As Patas De Águia Ah Tá Ali Uma Lazarento Legal Barulhinho Que Faz Se Tiver Sal De Conservação Inventar Dá Pra Salvar O O Salva Será Loucura Nunca Tinha Pensado Nisso Mais Duas Patas Opa Era Pra Ter Mais Aí Não Agora Mais Complexo Aqui É Achar O Giga Que É Acho Que Depende O Tempo Também Mas Não Varia Do Time Tempo O Tempo Tempo Testar Talvez Desse Mesmo Ele Eu Não Sei Se Tem Diferência Do ovo que tá estragando A Bu, a gente tá fazendo live sempre Live sempre na roxinha e no Youtube, tá? Na roxinha, na Twitch Ela pegou o costume de falar roxinha Por causa que fala na Twitch E no Youtube bonitiza o vídeo A galera vem com cara neura Muito obrigado por seguir, Robson Até tem mais live na Twitch Do que no Youtube, tá, gente? Mas quando é Ark, normalmente tem nos dois sempre Outros jogos que eu faço mais lá na Twitch Bom dia, André Silva Bom dia, Decapop Estamos aí Ontem, ontem, ontem Fizemos uma live de 10 horas, galera Lá na Twitch 10 horas de New World Que jogo sensacional Ela precisa do negócio de pronto também, né? Eu acho Ahn... Não Não precisa do negócio de pronto, galera Que delícia Vem a pegar mesmo Esse dragão é top E aí, Cleitones Hi, Vitor Ah, agora eu vou no lugar que tem muita... Ali, ó Não tenho PC Mas já tô viciado só de olhar o New World Muito bom, galera Muito bom Precisa de ajuda pra formar os itens Tô fazendo agora Não precisa, Decapop Tamo quase completando aqui, tá? Agradeço, gente... Ah, deve estar... Na verdade, eu vou precisar depois Pra assolar o Giga Aí eu aceito ajuda Esses assim Pode deixar que eu pego Próximo mês Sai para o Xbox Podia, Rodrigão Podia Eu seria um cara extremamente feliz Em poder jogar New World Com a galera dos consoles também Muito legal agora Que eu consegui trazer o servidor de Ark Pra console, gente É... E ver que a galera do console Tá jogando juntos É muito bacana A galera do console Realmente tem uma... Tem uma quantidade menor de... De streamers, né? Focados É que o Necros é muito bom E aí, me dá aqui Quatro patinhas Quatro patinhas Quatro patinhas Vem aqui Quatro patinhas Quando vocês gritos Vocês morrem, meu Esse Rex até que é bonito Ixi, não peguei as patinhas dele? Acho que não A gente tá lotado Peguei nenhum dos dois Já apareceu o Giga Tá difícil de achar Se miserável É É o Don't Destroy Aqui e nós reza E olha que ficou A mochilinha do Lazarento Por sorte Eu tenho muitas habilidades E a do outro Também ficou por aqui Eu acho Olha aí Assim é bom Realmente eu acho O Giga ali perto Da caverna de lava É, ali no gelo Onde é que tem? Mais duas Dezesseis Já foi aqui Já foi aqui Agora focar nos Shrex Achei esse pau de Giga Lá na neve Bom dia, bom dia Leila Tudo bem? Aqui, gente Aqui também Às vezes tem Aqui a gente Acha a Giga E a coisa Tem todos Desguardados Para o Alpha Beleza Opa O Rex A gente vai fazer Ele Você vai fazer junto A Dekapop Vai fazer junto Depois Será muito bem-vindo O Pardalek Vai fazer também Só vem Galera Só vem Quem quiser Fazer ele Galera Bem-vindo Acho que a galera Está usando tudo Ah, preciso pegar o Yut Bom dia Belakira Como é que está Jut Tudo bem? É mais patinho Aqui é mato Né, galera Mas Vem ver as patinhas Não Está no chão Então Cadê as patinhas Está aqui No chão Aí Vamos lá Dez Quem quiser Vem junto No boss Galera Bem-vindo Pardalek Já tem lá Os Os Rex Também Ó Bora, D Eu vou levar Só o Yut Porque eu sou bem Vagabundo mesmo Eu vou ficar Só gritando Para vocês Mais duas patinhas Quase Aqui Mais águia Não preciso Aqui Às vezes tem giga Também, tá Galera Nessa região Na verdade Ele é mais Aqui em cima Mas ele cai Para cá Se pá Para ver como é Nunca fiz um boss Edu Se tiver Nossa Que bicho bonito Se tiver Um Rex Aí Já Por mim Você pode ir Bicho chato Matar mais um Só Galera Aí a gente Fecha Tudo Ai Estou Chato No O Passou Para ir Aproveitando E up Uma Sopa Que Sopa Não entendi Precisamos Usar Impresso Não tem problema Não Ah Beleza Dkpop É Não É legal Levar a galera Lá A galera Aprende os engramas Já Para brincar Não vai ter Muito elemento Mas Mais duas gafas A sopa De XP Cara Eu não Eu não Eu não sei Mas Eu não sei Se a pressão Opa Olha quem Está aqui Olha quem Está aqui Espera aí Deixa eu ver Que eu estou Bugado na árvore Achei o nenenzão 55 55 E esse Esse Ajuda Para solar Dá sim Edu Está Já jogando Aí Embaixo tem um Rex Olha lá Olha lá Olha esses Bichinhos Chato Galera Beleza Já temos As patas Live Live Das nove No madrugado Sabadão Tudo de bom Tudo de bom Nenês Comecei Mais oito Porque não é Bem louco Ixi Não Eu tinha pego Já as patas Não tinha nem visto Nossa Bem louco Fala amigo Bom dia Roger Tete Passar Sua localização Acho que Dois gigas Sola ele Se vir com um giga É decapop Já pega ele Bom dia Gilmar Tamo muito bem E você Meu querido Melhorou o peso No Weaver Melhorei um pouco Sem querer Eu botei dois pontos Nele Ele tá com Seiscentos e oitenta Sem querer Querendo Vou pegar o drop roxo Ali e já volto A gente precisa De dois corações Galera Tô nem dormindo Tô jogando The Witcher 3 Olha aí Essa galera Viciada Qual o status Do seu giga Ah Ele tá bom sim Primo Ele tá com 35k de vida E eu acho que Já mostro pra ele Eu acho que ele tá com Seiscentos de dano Mas pra matar Alto giga Dá Aqui no servidor Aqui no servidor Gente Eu deixo O HP E o dano Escala melhor Tá galera Porque Pra evitar A galera Tem que fazer Muitas mutações Boa Boa Rodrigão Já vê se tem Outro por aqui 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 é outro lugar Que tem giga Normalmente Até uma trepa Eu acho Sei lá Que é aquilo ali Consela melhorada Acho que não Vou ter que ver Não Acho que sim Tem que ver Tem que ver Tenho certeza Ah Que coisa boa Já vou levar pra lá Eu já dou uma olhada Muito obrigado Por me seguir TJK Muita coisa Isso aqui Vai 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 Jonas Brito Precisa Eu levo Tem sobrando Acho que não precisa Dekapop Acho que vai dar pra fazer Acutei outro certo Deve ser bonzão também Dá um pouco de emoção Pra galera Deixa eu ver Eu tô com essa casa Aqui pra montar Né Ele tem Quatro Não É quatro Zé Imagina aí Ah Eu esqueci de curar ele Tinha uma coruja atrás Eu esqueci de curar ele Muito obrigado Ué Peraí Peraí Gabriel Muito obrigado Pelo host Meu querido Tá descansando Eita Isso aqui Que tá descansando Eita Aperta Botana Faz uma corujinha Que Não vi Que meu bicho Tava cavido Assim Vamos passar aqui Pra ver se não tem outro Gente Peguei o bicho Esqueci De Opa Ele Ui 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 Toca ele aí Eprintado Eprintado Ele ganha defesa E um bônus Muito legal Gente Eprintado Já segura Muito mais Tranquilo Adê É É É Agora Gabriel Tá rolando Já Quero Design É Aqui Não Spawnou Pelo Jeito A nossa opinião Qual a melhor Para vir O porquinho A coruja Coruja com certeza Porquinho gasta muita carne Né gente E olha Ele não é tão rápido Eu vou ter que fazer Uma casinha Mas vamos guardar aqui Eu vou Acho que Meter uma casinha No obelisco verde Ali perto Dá para guardar Essas coisas É bom ter um SSD Sim Pedragon Essencial SSD Para o Ark Gente Tem filhota Bom dia Bom dia Detonador TNT Salve Diabo Bom dia Vai Mais tarde Fênix Com certeza Não trava muito Somente para gravar Então Pedragon Mas Aí já é processamento Tá Já não sei Se vai te adiantar Aqui tem um portãozão Pelo jeito O cara botou o pilar Aqui Deixa eu ver A casinha Aqui Aqui Já dá Ó Nice Galera Sabe o que eu queria mesmo? A gente já aliviou esse peso Aqui Lesura Trouxe a porta Trouxe Aí ó Galera Ai Não trouxe o armário Tô de zoeira Beleza Deixa eu fazer um armário Aqui na rua Então Bom dia Agô Deixa o like Vai ter Vai ter Travamento É Travamento Não é de gravar Mas é processamento Tá Esse SD Não vai te resolver Porque É É pesado O arco Gente Caroleço Ô Diego Chegou Fazer uma escada Também Pedrinha Né Ali Mas cabe Eu tinha um de 512 E lotei ele Porque eu usava mod É Então Aí se quiser Garante o de Inteira Beleza gente Agora coloca o armário Aqui dentro Tá aqui no cantinho Peraí gente Pra ver direito Pra ver direito Né galera Beleza Tá topzera Se eu adoro É raiz Em terceira geração Então Aqui galera Deixa eu guardar Essas coisas Que são importantes Pra invocação Cérebros e as pá Aguardei tudo já Aqui ó Se precisar Mais alguma coisa Acho que já droga Pelo amor de Deus Olha o dorosinho Chegando aqui perto É isso aí E botei uma cama Vou botar a cama Aqui também Né Se precisar Fiquei um pouquinho maior Né Tá top já Foda é bola Porque a cama Passa por dentro Tô indo Levando a coruja Beleza Beleza meu querido Guardar a outra cama Aqui Não precisa levar Junto Já vou pegando Aqui uns jacaré Tira a página Hibernação SD Não precisa Ficar de espaço Sim Realmente Hibernação Então você pode Remover Comprei um Tera Para garantir É Eu tinha o de 512 Galera Só que como eu jogo Com mods E outras coisas Acabei Lotando ele Facinho Tá Vamos lá pegar o Giga Agora então Galera Ó Tem um Rex Alpha Aqui Vou lá para aquele lugar Já Obstentando o Tec Galera Depois que você joga o Gênesis 2 Tec não é nada Gênesis 2 Lá você faz muito fácil As coisas Vai dar o GPC Fica pronto Boa Bloodstalker Vai ser muito bem vindo Meu querido Vamos lá Matar um Giga Agora Galera Salgueirão Gabriel Eu comprei na China Os HD M2M De 1 Tera Então O meu até tem Esses slots Mas eu ainda Fico o pé atrás Ainda não tenho Gênesis Ô primo Deixa mais nada nele Era para cá Que estava o Giga Né gente Aqui está o amigo Eu acho Já Parei que a Pop Qual a tua tribo Ixi Já tem essa galera Aí Esse cara está falando No chat Deixa eu ver Até que os caras Mataram já É para esse lado Aqui Bom dia Lucas Tô 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 Aqui no Giga Onde é que é Edu Aê 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 Ó Porra O ADK Pop ADK Pop Como é que você me enfia A tua base no meio Do respaldo de Castor Lá Você gosta de arranjar Encrenca né Então eu passei por ti Agora aí Vou parar aqui Para a gente Fazer o esquema Bom dia Matheus Galera Tá nervosa Já captar a base No meio Do negócio de Castor Lá Ainda falei Ó O cara fez a base Aqui Não Até tem negócio Aqui Mas vou falar com ele Que bom que é tu Aí A Bela Tem que ter Fortitude Ai Mas sai daqui O Lazarento A cela no meu É É 35 É uma melhoradinha Salve Chiculank Que fez Seu Giga Meu é bem Mais bonito Que o teu Que Giga fez Esse aí Não tinha um R Ah Ele é bonito Sim Viu uma sacola No chão Tinha algo No seu dragão Tinha carne As cartas Atacando Aí embaixo Ah É legal Buguei Ah Meu Deus Cala o Lazarento Peraí É que os caras Estão atacando Giga Já Ixi É o Lorde Lá Não mata Não mata Meu Giga Dá um coração Acho que eles estão pegando também Eles vão pegar o coração De Giga Vai voa ou não vou Eles vão morrer Isso sim Ah Ah tá Não é Achei que é da mesma tribo Ah Bel Cadê o O Giga Para curar Eu falei Que ia morrer Mas quem é que está atacando ele Só com um bicho É esse aqui Esse aqui Ah tá Pega Era teu O meu estava no neutro Ai Zé O animal Eu fiquei olhando Os caras já estão atacando Meu neném Bora Liv Acho que não consegue curar Acho que só eu Faleceu Ó a gente quer matar Aquele Giga ali Tá Não mata não Deixa pra nós Pega aqui a Bel A coruja Beleza Opa bonito Ó a DK Pop Me conta como é que tu me enfia uma base No meio dos castores lá Você quer morrer né Eu percebi que estavam reclamando mesmo Será porque tu ocupou todo Tipo O lugar que a galera não pede pra não construir Tu encheu de base Sei lá Tipo só não construa aqui Ele cercou o lugar pra ele Vou curar aqui Mata tudo Deixa nada E aí Que é um covardier Pelo Sid De Kato Deixou o bicho morrer Então eu achei que era de outro player Fiquei olhando Olha lá Estão atacando Pensei Ah vão matar Não sabia realmente que era dele Quem nunca né Vai ser travado naquela hora ali Daí não deu pra dar passivo nele Baixa um pouquinho Pera aí Não tá funcionando Baixa um pouquinho teu mic Tá dando uns estalinhos Deve ser do Windows Quem nunca né Vamos lá Cura aí corujinha Não muito Desisto então Não tá de boa Mas tá dando uns estalinhos Pode ser do da Isso pode ser do ganho Lá no Windows Às vezes diminui bastante Às vezes faz a diferença Ou pode ser um mic mesmo Não sei se é um mic Se é um headset Alguma coisa assim Às vezes quebra o fio Fica dando estourinho Nada de muito O jogo teu também tá É Ah Ah É Culpa minha então É o jogo Eu acho que cago um pouco Cago um monte então Porque o teu tá bom O teu tá 100% Quem nunca Ele também dá Isso É É mas bem menos que o dele Hum Ah Não mas eu conectei Tinha que eu tinha conectado o mic depois Às vezes ele pega o mic do Ao invés de pegar o mic que eu tô usando Ah Eu acho que é isso Ele deve estar pegando o mic da webcam Alguma coisa assim Como oficial Consigo migrar pro seu servidor Não consegue o primo Porque se eu deixo habilitada a migração Galera pode puxar as coisas do single player também Mas vai ter Dodge Curando o bicho que o cavalo aqui esqueceu de curar Vai neném Cura neném Tá top Bruno E bom dia Bom dia Ó Pega aqui teu bicho Tá Cadê aqui É esse aqui Meu de que é esse outro giga ali Cela 121 Caraca Que cela hein Bora lá Bora lá Agora é o momento galera Pera aí Boa Oi Olha o dragão Vai o dragão Vê pra mim aqui Pega aí Aonde é que tá Pode tá Ó Ó Nenenzão Eu nem puxei Obrigado meus queridos Tem que achar outro agora pra matar Aí já tem tudo Show de bola Show de bola galera Aí Partiu procurar outro então Partiu Diga de papel Menos um Weaver agora na minha conta Foi bem bonito o Weaver passeando lá Quase esqueci a célula galera Incomoda aí o amiguinho meu Eu vou ver lá no gelo lá Bora lá galera Vou tomar uma água aqui também É os giga Os giga Os giga Contra giga Imprintado assim Não aguento tanto né gente É você pegar um giga Que não é imprintado Aí você apanha Legal Aí a cela também Que eu tava ali Que me deram Eu não tinha um cantil galera Não tem Eu até sou luz Então Sim sim Lucas Aquela área lá vai ser tenso Eu até postei lá na Ih Ai ai Dá uma piscada Vamos ver se não travou a live Vê se vocês me dizem Tá galera Até postei lá na guilda Lá Esquema do New World Gente Domar território Tu fica full PVP É complicado Eu vou Na verdade eu vou pegar as coisas aqui Já dos crocodilos Vou ter que pegar as peles Eu acho que veneno de tanoboa Também né Deixa eu ver É precisa 10 Tinha o meu Não tem o ano ou outro Quantos preços do servidor Tem regras Quem me sabe Tem regras Claro Você recebe as regras Assim que virar membro É Dependendo do servidor Nós temos servidores de PC Xbox e PS4 Olha Esse aqui até que é bom Cela de estatua Gosto Água Aí ó Boomerang Pra mim Sei lá pra que Um monte de coisa aleatória Bom dia Pedro Deu uma travadinha e voltou Ah Dodges Coloca aí É Esclamação config Que aparece O meu PC Acho que eu tinha ouvido Um giga aqui Pessoal A gente tá ouvindo Um giga aqui Não Cara Aqui tem giga Às vezes também Deixa eu dar uma olhada Seja bem-vindo Sanderson Guilherme Vai na região 10.60 Lá aparece giga também Beleza Eu vou ver Que aqui eu já vi Giga também Henrique Henrique Tudo bem Como funcionam os raids Nos servidores de PC Como assim os raids Tu diz Os ataques O meu herói Pra domar Giga É top É show Quem nunca Diz o raid Você diz os Deixa eu dropar Esse homem pegando Cross Ataque Não Nossos servidores Tem um PVE Galera Nossos servidores Não tem raid Vai no porrete Abel faz o rock E o alfapé Com os caras Do seu server O seu cérebro Bem top Sim Dá pra fazer Galera Diz que ele é melhor Fazer a pé Na verdade Né galera Quero fazer todos os boss Dessa série Porque essa série Aqui na verdade Ela é o revival Da nossa série De ideais Onde eu tinha tudo Já Só que quando a gente Fez o cross Quando a gente Trocou Nosso host A gente teve que Resetar todos E aí eu perdi tudo E depois daquilo Não consegui mais jogar Tanto Full PVE Não tem PVP Camis Você não consegue Atacar E nem atacado Só a raid de giga Se tiver na base No lugar de respawn É Só assim mesmo Saudades do bonzão Ah O bonzão Era o Rex Pior Nossa Você tem uma memória Muito boa Bomzão O bonzão Era os meus Rex Lá do 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 Vai ter que ficar de olho Gente Porque o bicho lota E aí não pega os bagulho Outra junto Com O Gol Entrar Vocês podem Brincar Vocês podem Raidar Não pode Ele tava em todas as aventuras É Bonzão Bom é que agora Nossas séries São no mesmo Host Galera A gente vai conseguir Trazer os dinos Das séries Pra essa Série Aqui Todas as séries Que vocês vêm No canal Os dinos Vão vim Pra cá Tem que jogar No Anipula de peixe Vai lá Nossa Que chacarão É bonito Galera Pega a pele dele Precisa Precisa de 15 Também Top Seu Precisa Criar um Full PVA Fazer Live Contra Ride Eu não gosto De pvp Gente A gente não Curte Não Muita Intriga O pvp Do arc Não é Bacana Não Não Me atrai Bom dia Titânia Olha aí Titânia Acordou cedo Hoje Como é que tá Titânia Devia ter que ter muito tempo pra jogar Tempo pra jogar E saco pra administrar Ficar a picuinha da galera E lotou já o bagulho A pvp é muito Alessandro Tamo bem Tamo bem Titânia Conseguiu jogar lá Titânia E o veneninho de cobra Ficou no chão Né galera Só pra me zoar Com certeza Ah posso desabilitar Peraí galera Desabilitar A coleta De Recursos O veneno Ele coleta ainda Tá gente Só vendo Você Não Estamos no valgueiro Eu tinha visto A mochilinha aqui Bom dia Bel Salve Salve Maria e João Perdi Tinha visto a bolsinha aqui Agora não acho mais Aqui ó Achei Ah mas é a minha Hum que burro Que burro A cobra é mais tenso Gente Tem toduzão Só sei de Não Terceiro Alguém tem um golfinho Pra matar um tubarão Ah já é golfinho Fiquei até tarde Pando ontem No New World Gostando do jogo Titânia Manda Manda convite Pra gente adicionar Na guild Esse aqui é Esse aqui é Filho De um De um Nosso Com um Da Com um Da Da Lulu Acho Agressivo Opa Dimetrodon Sim Tô gostando muito Top Titânia O New World É bom demais A solidaried Do New World Nada mais do seu giga Senão tu giga Então Bluestalker Vou ver Se eu conseguir gravar Vai ter sim Tá gente Mas isso varia muito Como for Do New World Focar na história Sim A gente Os amarelos Tão Tocando terror Os caras Da Nine Heavens Estão só pelo PVP Aí tem guerra Domingo E tal O PVP Do New World É estressante Também Nossa senhora A gente vai Focar Agora na Produção Não vamos nem Pegar território Pra nós O controle O controle De território É bacana Mas Daí você tem Que ficar Dedicando tempo Para o PVP Não é o nosso foco Assim que é da Eterna Posso fazer As missões Da vigia Da queda Eterna Pra upar Antes de ter Primeira luz Então Lucas Faz missões Tenta Chegar em Primeira luz Porque daí Você vai ajudar A upar Também o lugar Lá Tá descalçando Pedro Tenta transformar Aliança Com alguém Que tem Não a gente tem A galera Assim ó A galera Da facção Já falou Que Que ajuda A gente É Que vão lá A galera Vai na batalha Né Mas Mesmo assim Né É complicado Os caras Vão ficar Toda hora Atacando Aí a gente vai vendo Que faz De jeitinho Se segura Dessa vez Mas eu não quero Mais me envolver Em pvp Não Quero jogar Até porque Eu sou novo No jogo Né galera Tô aprendendo A jogar ainda E Tem que fazer As builds Tem que A parte de história Então Com covarde Eu gostei Gostei bastante Vou te dizer assim Mas é Você tem que Não sei se chegou A ver as batalhas Já Como funcionam As estratégias De batalha Top Top As estratégias Eu achei muito legal Na verdade Eu gostei muito Do pvp Do new world Assim Só que é aquela coisa Ou você Foca 100% No pvp Ou você Joga o pvp Né galera Não Não tem Meio termo Lá Porque Como a gente Conquistou Um território Cedo Fica difícil Pra gente Não deu pra upar E se você Não upa Você Fica difícil Defender Né galera Olha o alfa Ali galera A guerra A guerra no forte É da hora Eu participei Da guerra Ontem Também Eu participei Da guerra Também De E é muito Bacana É Mas realmente O complicado O que é chato A gente É ficar defendendo O forte Toda hora Porque se for Um carinha lá E contestar o forte Você tem que ir lá Ver quem é o carinha É bem chato Isso Negócio é upar Aprender a jogar Direitinho E depois sim Conquistar território Aí se diverte Fala Victor Mas eu vou dizer assim Pelo que eu vi Olha aí Eu pôo até o nível Isso aí eu Céu do outro Ah eu pôo o nível Olha aí galera Aí sim Por que eu botou errado Até eu Pai Aí sim Aí pelo que eu vi De gameplay Dos caras lá Dos amarelo Lá no servidor Em PvP Os caras Os caras São bem mais técnicos Mas eu acho Que em quantia Eles perdem Então o bagulho É deixar cair o forte E chamar pra guerra E tentar segurar lá E aí barba Tudo bem Não Ah exatamente Velakir Exatamente Não muda nada Isso que é o mais interessante Mesmo ter um território Não muda nada Na verdade Só te dá mais estresse Em si Na verdade Então daí O elo Eu tô Não é todo esquidão Então ter o território É só uma questão De estresse Pra quem tá jogando E quer jogar PvP O jogo é bem massa Porém Que isso fora de PvP No mínimo É Mas ó Cão Começou Três dias De jogo Com certeza Muita coisa vai mudar Nas atualizações Acho que eles vão melhorar Isso aí Muita coisa vai melhorar Ainda Piranha Na beira D'água Aí Afonso Uai Que pv Ó Ele não pegou Acho que Eu não vi Que tipo de chocodilo Era também Por mais que eles tenham Feito betas e betas É agora que vai rolar Outro dia Certamente Eu vim fazer Não pode ser só um cara É Não pode Tem que ter no mínimo Uns dez Pra tomar um forte Pra não ficar Aquela baderna Das criancinhas Lá Ficar indo lá E tomando forte Vai ter que meter Alguém toda hora Achou um Giga Se não acharem Capope Eu dou um Destroy Se vocês não acharem Eu tô pegando aqui as coisas Por isso que eu nem me preocupei ainda Com o tempo As críticas vão mexendo É E eles escutam muito A comunidade Galera Realmente Até a gente Eu tenho que ver Onde é que faz o feedback Lá Eles realmente Escutam bastante A comunidade Matei aqui uma cobrinha Acho que as cobras Realmente não dão As cobras realmente Não dão Sempre O esquema Nos lugares Tá sem É Coisas Dois Enemes de cobra Até dois aqui É Coisas urgentes Que eles precisam botar Esse esquema do forte Tenta que mais gente E um baú Pra guilda Nossa Falta do baú Pra guilda Gente É uma coisa Ridícula Eu vou dar um destroy Aqui galera Pra aparecer Mais dino Acho que não deu Peraí Cheat Destrói Wild Dinos Beleza Salve Lesgo Sem morrer Mata um Giga solo Oi Vialu Vialu Oi Vialu Deixa eu ver Como é que tá Meu mic aqui Que eu sei Que o mic tá bugado Tá com quanto aí Deixa eu ver Aqui Eu tô com Dois de cada Seis e quatro São dez Eu acho São Deixa eu ver É dez de cada Só Achei que era quinze Competei elegante Paraquedas Vai Vai matar A giga De piteiro Vai Então é O New World Tá sensacional Galera PVP Muita coisa Vai ser equilibrada Ainda Pode ter certeza Acho que tava Batendo na bunda Dele Mas deu O tempo Tá demorando Para dar paicada Olha aí Bia Play Obrigado pela hospedagem Bia Bom dia Vou trazer Eu não Opa Boa igreja Valeu Valeu Boa igreja E eu acho que é assim É questão da guerra Eu não sei como é que Isso é a configuração atual Mas tem que ter um Tem que ter um Eu acho que um Prazo mínimo Entre cada guerra Desafio Bora Bora Tipo Ah o cara fez guerra Esse cara atacado Essa semana Defendeu Beleza Ele só pode fazer Uma guerra de novo Daqui a 10 dias Porque senão Os caras ficam toda hora Incomodando Ninguém consegue jogar E opa Com a travação do jogo Então todo mundo tem 10 dias Para evoluir E aí sim Para ganhar de novo Eu não sei se já não é assim Gente Deve ser os servidores Deve ser os servidores Belaquino Faz uma armadilha Prendi ele Fica de longe atirando É Também Mais fácil ainda Esse crocodilo chato Bom dia Manda chuva Não manda chuva Que tem muita chuva Aqui já Tá de boa Edu é De Devalu Devaluca Devaluca O server Devaluca 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 É Estamos enchendo Já Mas daqui a semana Vai sair um Já Provavelmente Opa Crocodilo Opa A cobra Tá aqui Ué Que isso O black Nos dias de guerra Toda essa guilda Vai atacar o castelo E a outra guilda Todos defendem O teto De ficar na porta Da cidade Ai 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 Não não Mas é dia de guerra Dia de guerra Não tem essa também Cão Quando a guerra É declarada É A guerra É marcada No dia tal É 50 Contra 50 Você tem que conquistar Três pontos E aí invadir o castelo E aí Os defensores Têm que defender Mas não tem essa De ficar indo e voltando É um evento Separado Aquilo ali De ficar indo e voltando É só quando Você tá no Fazendo as missões Sabe Bora jogar Arma da chuva Vem com a gente Aí O bagulho é louco Entendeu O pvp em si É legal Claro Aquele esquema ali É bizarro ainda De poder desativar Entrar e desativar Automático Mas o pvp mesmo É bem legal É que tudo aconteceu Muito rápido A gente Começou a jogar O jogo num dia No outro dia Já tinha 100 mil No outro dia Tinha um território E no outro dia Os caras Tavam atacando Já A força Aumentou o dano Provavelmente Ou diminuiu A resistência Dos dinos Pra dar tanto dano Valeu Valeu O bom é restaurar Tuas configurações Pro original Só o nome de server Rodrigo Barros Nós jogamos servidores Para apoiadores do canal Sobre Previventes Brasil Tem Tem todos os mapas The Island Sim Temos todos os mapas A Jiga Tá ficando com fome Coitadinho Passando pelo mapa Vamos pra lá Vamos pra lá Isso aí Acontece Essas coisas bizarras Aí a configuração Acobre Isso aqui É uma alimântria Tem pra Xbox Xbox nós não temos Esse mapa específico Xbox nós estamos atualmente Com Valgueiro E Ragnarok Fica com fome Mas também olha O tamanho da criança Cadê as cobrinhas Agora volta pra lá Lembro que o VIP tem acesso A algum server de PS4 Dois servidores de PS4 Tem um servidor com Valgueiro E outro mapa Ragnarok E a gente vai alternando eles O neto ficava no meu barquinho Girando junto Aqui não Aqui tem crocodilo Às vezes Olha a cobra aqui Malandrinha Boa Mais dois venenos Galera Seis Bom dia Danilo Cocodilo Olha aí Ah Não sei se você está tentando fugir Mais uma pele Não tem pena Da minha Abandonada Ela não está abandonada Só ela fica Ela fica na Cryo Então Manuel Provavelmente sim Quem está aqui na água Já tem server pra PS Então sim Tenho sim Galera Nós temos atualmente Nove servidores pra PC Dois servidores pra PS4 E dois servidores pra Xbox PVP não Pedrinho PVP no ar Que eu acho horrível Liga com fome Quase gente Está quase Olha aí Rodrigo Barros Obrigado Rodrigo Barros Acabou de virar membro Propeer VIP Rodrigo Você tem acesso agora Aos servidores de PC Servidores de Xbox Servidores de PS4 Aba comunidade do canal Vai lá Dá uma conferida Tem a senha Tem os IPs Tem como conectar E dá uma conferida lá Obrigadão Rodrigão Seja bem vindo Martin Lives Tudo bem Começou cedo Oito da manhã Ele vai morrer Essa dupla Vai ser em dias fáceis Dá pra chegar sim Galera Quando tem um dia Que não tem uma lá Uma série Alguma coisa É normalmente Porque não deu tempo De gravar galera A gente as vezes Além das coisas Do canal A gente tem outras coisas As vezes que acabam Tomando nosso tempo Da vida real Então as vezes A gente acaba Ficando deixando Agora a gente Tá jogando bastante World né gente Então é claro Mas é Faz parte Tava vendo no Youtube Beleza Posso de ser cedo Se chega no boss Pois é Eu até achei Acho que o tempo Não vai ser o grande problema Não vai ser o grande problema E eu só farmando narcóticos Bora aqui Bora farmar Estou aqui farmando Os amiguinhos Vem pra cá Vem Que horas Então mutante Não sei ainda Tá Que a gente vai ter que gravar Uns vídeos Na parte da tarde Provavelmente A noite Provavelmente Opa Aqui ó Opa Esses bichos Que não dropa Os bagulho Oito E horas Só ficar ligado Vai ser aqui Na 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 Twitch Tá gente New World É aqui Yarkzão No Youtube Bom dia DNX Eu vou postar Eu vou postar uns Tutoriais Gente De New World Aqui no Youtube Pra vocês Tá Tcharrararararam A Pop Tá aí ainda Deve de estar A gente Acho que ele tá Farmando lá Nem viu que eu matei Transformei o pântano Num deserto Onde é que era Que a gente tinha A base Acho que era bem Aqui Acho que você Ajudou a domar Faz doma de fome E é bonito Uma fome Vermelha Vou Vou passar lá Depois Minha TV Não dá pra assistir Essas lives Da Medusa Que eu quero Não tem sentido Nenhum A plataforma É a mesma A TV É preconceituosa Bom dia Bom dia José Caindo sempre Corão de seu servidor Cassiana Sobreviventes Brasil Salve Lucas01 Opa Acho um preconceito Isso que o crocodilo Pequeno Não dá pele Né gente Sempre use roupa Camuflado Ah tá Aquela é mais fraca A gente usa mais Padinos Que são passivos Só queria ter dinheiro Pra comprar o Ark Vai ter meu querido Vai ter Posso entrar Cassiana Servidor São para Membros Do canal Aparece a Twitch Na TV Dá pra assistir As duas lives É mas não entendo Na Twitch Dá E no Youtube Não Bom dia Codzin Cobrinha Cobrinha Não entendo Porque algumas Não dão Gente E aí Beleza Tudo bem Tudo bem Como que abre A ventaja Do Dino Montado Nele Tecla F Os consoles Eu não sei Parlete Neto Tudo bem Que era Derme Dele Hum É boa Taxidermia Bom dia Horácio Hum Meu bicho Tá morrendo De fome Já Vou ter Que dar Carne Pra ele Olha Minha carninha Aí Meu Nossa Fome Dele A gente Rapidinho Salve Salve Vamos lá Vamos lá Se der Ainda Hoje Galera Eu ainda Faço Boss Hoje Tá Fazendo Museu Do Ark Na base Top Ai Crocodilo Ali A gente Cobrinha Vindo Aqui Também Vamos lá Olha 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 Liga O pano Cadê a bolsinha Agora Agora A gente Tá aqui E os artefatos Então Os artefatos A princípio O Paraná Talvez 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 Tenha A gente Busca Eles Dá Pra Buscar Eles Na No Outro Mato Ou Boa Tá No Cristal Que É Fácil Né Galera Ou Se não A gente Pega Aqui Mesmo Se for No No Frio Aí Alas Você acha que nenhum Onde vai ter algo Como wipe Não Acredito que não Bela Isso não Acho que não Não tem sentido Eles fazer isso Aqui não tem construção Né O O Wipe Normalmente é construção Normalmente Se eles alterar Alguma coisa em personagem Automaticamente O personagem é alterado No jeito que ele tá Se eles fizerem Um rebalanceamento É Já Automaticamente Já altera Os personagens Né Mas o wipe Não Pode jogar Tranquilo Comportamento De coleta Desativar A coleta de recursos Galera Desativar A coleta de recursos Vai desativar A coleta de recursos Comuns Tá Recursos raros Continua coletando Tipo Essas Que eu tô procurando Vou dar volta De novo Ah Tô viajando Né galera Lá na Na caverna Do Do Aberration Acho que tem muito Poder Pus Artiscord Se eu não Entendi Vitor Aí galera Dez Falta só Uma cobrinha Bom dia Scorpion Game Agora É todo Valgueiro Gente No momento Estou no Valgueiro Bom dia Que pega itens Bons Do bicho Legal A cobrinha Gente Um Bironix Aqui Olha aí Olha aí Scorpion Obrigado Pelo raid Obrigado Scorpion Game Que mandou Raid Com 11 É isso aí Obrigado Obrigado Scorpion Sejam muito Bem-vindos Galera que veio Pelo Scorpion Sintam-se Em casa Obrigado Pelo apoio Obrigado De coração Salve Raul Tudo bem Obrigado A todos Por seguir Sejam bem-vindos Sintam-se Casa Mais uma Pé de crocodilo Ó Ô Chico Seja bem-vindo Também Chico Ó Ó Que a cordilagem Aqui Nice Aí Fechou Galera Fechou Tá faltando Agora mesmo Aquele coração De Aquele coração De Giga Só Deixa eu ir pro lugar Mais calmo Faldino Mais forte A sua base Então Acho que é o Giga E a Reaper Vou Descansar um pouco Valeu Valeu Scorpion Obrigado Pelo raid Seja muito Bem-vindo Tava jogando O que Scorpion Quero a estamina E aí Nitrão Tudo bem? O Abel Não survive Errei Obrigado Meu querido Giga do Aberration É mais forte Não tem Giga do Aberration Galera Mas eu digo Ir na Cave do Aberration É Com esse Giga Pra mim pegar As coisas de crocodilo Lá Eu esqueci Lá tem também Esse craque Arca é vida Scorpion Fácil Nosso arcão Beleza Então agora O único item Que está nos faltando É mais um coração De Gigantossauro Galera Gigantossauro Opa Dropzinho Vamos ver Se encontramos Algum por aí Cadê Esses Giga Tá difícil Ó A galera Tá procurando O pior é que Não dá pra trazer De outro mapa Gente Eu já acho Que deveria ser Ao contrário Os artefatos Não deveria Dar pra trazer E os itens Sim Os itens Os artefatos Acessários Vai ser O artefato Do Deixa eu ver Do destrui... Não É Do Bruto O Craig Do destruidor E do Gatekeeper Tá aqui O Giga O Giga Galera Só os vícios Humilde Tá valendo O chat Esse mapa Valgueiro É sim Algueirão De emoção O arte Do cave Do aber O gelo Pair da ravina É não Pois é Não Pois é Scorpion A gente tá Mas não tá aparecendo É aqui mesmo A gente achou Um até agora Só quero um Giga Lobinho Só Estito Scorpion É o servidor de apoiadores Scorpion Temos nove servidores Aí pros apoiadores Com todos os mapas Do Ark Pela skill core Aí é dez pelinhas por mês Aí todos em cross No jogar de healer Você não cai quase um mapa Pra ele Salve tudo Ainda não Bloodstalker Ainda não A gente tem Nossa própria fazenda Então Eu tava vendo Os healer Tão comandando Healer e Tank Se não tiver Um grupo bom De healer e Tank Na guild Complica Descobri a Belk Que você jogou Com a pessoa Que hoje conheço Que você não é muito Slut Claro Slutão Slutão Parceirão Desde o início Do canal Conheci o Slut No Rust Healer Healer tá Me entopei Trocar pra healer Foi a melhor coisa que fiz É É Eu tô vendo aí Healer dá dano também Dar uns meteoros Pegar o drop vermelho Do tiranos Do tiranos Cama é cara Vai jogar Vi sim já Codzinho A gente já jogou Ele esses dias Esses tempos A gente fez série No canal da Medusa Ah do New World Scorpio Estamos jogando No No Deva Deva louca Deva louca Deva louca Ah tá bom Deva louca Deva louca Lá tá Nossa Eu tava vendo Lá Abre o mapa Pra você ver Tá todos os territórios Em guerra Todos os territórios O início de mapa É tenso Tá Tá Tata 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 Pra derrubar É Mas é titano, mas hoje em dia ninguém usa. É, o titano é top. Bom, vamos ver se a gente acha mais giga agora. Nossa, é muito burro daí, né? Até pegar o drop da frente do TADM não dá, né? Ah, era tu? Eu nem vi, Lib. Só uma roubadinha. Dá, dá, por tua conta e risco. Ah, é verdade. Nível 50? Acho que é pra isso mesmo. Então, eu não entendo porque eu vi ontem... Eu vi o... Eu vi o Aliança limpando as corrupções no mapa. Tipo, não tem sentido fazer isso. Meio que ajuda os caras, né? E era do mapa da... Do sindicato. Acho que era esse que já tava com a guerra, então. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Um giguinha pra nós. Hoje com o Pokedino fica mais fácil os artistas. Não, acho que ele não vai pra o par dar muito XP. É, mas é o território dos outros. Eu levei a Decay e não é que o Gen 2 porque eu não preciso ser estregado. Pô, Dudu! Falta um coraçãozinho, gente. Um coração. Dê-me o seu coração. Será que não tem mesmo, gente? Aonde o primo falou que tinha? 10,90? 10,90? Ah, fica no gelo lá também, né? Giga, é você? Se nós vamos achar, pega o meu. Pode ser, pode ser. Cadê o Pardalek que disse que ia jogar? Queria fazer o boss também. Cadê você, hein? Cadê você, Pardalek? Vou perguntar que hora ele vai entrar, gente. Ele que marcou. Abriu o chat. Vai fazer o boss hoje, então. Se der tempo da galera entrar se der 60. Acho que é por onde eu passei, né? A BH Reminente Cidade Primeira Luz é com a corrupção ou com a outra cidade? Contra as cidades, Bruno. Os Nine Heaven encheram o saco. É uns perturbador mesmo. Falta D. Estragão é bonito demais. Esse aqui é a cor padrão dele, gente. Não tem nada de... É aqui, ó. Podia, né? Podia. Bom dia, bruxo louco! Podia ter um bugado aqui. Agora eu vou ter que ver o que tem lá. Deixa eu ver aqui. Ah, Bel, em que mapa devo jogar agora de servidores? Que mapa você... Ah, foi no... Foi no nosso, Dudu! Qual level vai participar? Eu acho que na guerra normal não tem level... É... Bruno Livre. É que funciona assim, ó. Vai ter um painel onde a gente vai estar fazendo os grupos e normalmente pega aquela galera de nível mais alto, né? Primeiro a galera de nível mais alto, aí depois vai baixando. Então aí depende muito do teu nível. Qualquer um pode participar, mas se tiver níveis altos a galera vai ficando pra trás. pra matar uns dragão aqui. Pegar uns ovos, né, gente? Vou chamar o Giga aqui. Dá licença, galera. Você fica aqui de boinha, tá? É um dragão blood? É um blood. Tem papel na... Complicamento. Tem que ter... 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 Ah, claro, claro. E é... De acordo com as classes também, né? Mas o nível... É importantíssimo. Boa. Minha base tá lá ainda. Sete que tem meus ex na porta. Ah, então eles morreram de fome e não sumiram. Não foi The Cake que te pegou, Dudu. Eu levo o 57. Ah, o Traffir tá bom. No arco pode ser. Ah, eles morreram de fome e não sumiram. Eu acho o blood mais top. É o que eu mais gosto também. Vamos guardar o neném. Desculpa, galera. Bati aqui. Vai fazer o boss Alpha? Sim! Vamos no Alpha. Salve, Gabs Kool! Douro, Dragões do Mapa Cristal. Douro, Dragões do Mapa Cristal. Opa, aí sim. Gostei, gostei. Mais um aqui, ó. É muito rápido esses dragões, né, gente? Ah, lá vem eu. 20. Vou pegar só pra... destruir. Vem pra cima, vem. Acaba, hein. É bom que ele cura, né, gente? Eu não tome muito dano, então. Quando eu uso ela... Um dia ontem me falou que ela ia ser cedo. Foi bem cedo mesmo. É, viu? Ela tava agendada, galera. Normalmente quando eu faço assim, eu deixo agendada, tá? Mas acorda cedo aqui. Na verdade, ontem eu tava cansadasso. Deixa eu dormir cedo daí. Vem cá, vem cá. Deu alto pelo jeito, ó. Ixi, agora deu ruim. Um é cinco e o outro é... Dragão de Sangue. Esse aqui que eu tô usando, galera. Ah, esse é 180, ó. Ah, é sem couro, coitado. Que triste. Esse dia não vai ser sem cor, gente. 180, acabei de ver ele. Deixa eu comer o ovo 20 aqui. Esse aqui é o ovo 20, galera. Esse aqui eu vou comer. Ficou mais um nível aí, ó. Dragon Blood, o que tem que upar. Então, galera. Que nem eu disse, como eu uso mais pra movimentação, eu upo bastante estamina. Mas é estamina, vida e ataque. Dependendo pra qual motivo você vai usar. Eu uso eles mais como transporte. Alongamento. Já faço alongamento aí. Tá bom. Um 180, já rendeu. Fala, seus prêmios. A gente vai ter vídeo hoje ou amanhã, tá? Foi o primeiro a chegar, acho. Ó, Cauê. Acho que não, Cauê, hein? Salve, Ian e Mendes. Ah, não. Sai daqui, meu. Cara, que é o chato. Vou sugar seu sangue. O Blood é bom, divide o estamina. Vamos parar de correr atrás de mim. Opa. Bom dia, Daniel. Tô ansioso. Fica tranquilo. Fica ansioso. Oito e cinco. Oito e cinco. Vai virar comida também. A vida não põe muito porque ele rouba a vida com o ajote de sangue dele. É, ele rouba, mas mesmo assim, né, gente? Muito obrigado, Iago, por seguir aqui no Twitch. Seja bem-vindo. Estância que faz com o dragão e o giga. O giga está incomodo. Ah, então. Normalmente você deixa o giga no... No atacar seu alvo, agressivo, depende, né? Atacar seu alvo, atacar neutro também. Nível 60. Não vou pegar, galera, porque aqui eu vou agrar os bichos. Não quero agrar eles, não. Olha, Zacate, é normal o que é normal na vida. E você faz todos os dias, é normal. Toda vez que vejo o Ico, me lembro de uma série chamada Terra Nova. Saiu na Globo. Ah, sim. Nossa Senhora. É, uns 10k, o que eu boto? Aproveito e pego o artefato. É o que eu estava pensando, Carlos. José Carlos deu minha mente. Essa aqui está um... Uma pá de dragão aqui. Aí, ó. Então, vem, eu vou agravar vocês para fora. Fala, Fabiano. Bom dia. E aí, Wolfman. O conceito é bem parecido. Aí, um só. Para agrair tudo, essas cachaças. Vem, vem. Não tenho medo de você. Jogar no Crystal Eyes e nasci do lado do Dragão Alpha. Aham. Um Ivern Alpha. Uh, quase o dano, hein? Oito mil de dano. Caraca, que porra é essa? Ravineiros. É, que desonesto esse giga aí, hein? Que desonesto. Quero mais brincar com vocês. Não quero mais brincar com vocês, não. Caraca, os Ravineiros aí. Oito k de dano, galera. Sim, é top cenário de escuridão mesmo. Pior que eu também acho legal. Eu quero jogar a Uneworld mesmo para conhecer todos os cenários. A gente não saiu do início ali ainda. Quero focar nas histórias e tal. Porque quando a gente dominou... Quando tu domina um território no Uneworld, gente, acaba a tua vida. Aí você está sempre cuidando para ver se estão te atacando ou não. Aí você acaba desfocando. E eu vi os caras falando que realmente, para... Eles nem atacam em algumas semanas, por causa... Para poder upar. Agora dá para sair para o Jaguars Fett. Desmorri com um hit lá. Ah, não. Lá eu não vou ainda. Lá é de 51 a 60. Quem nunca, né? Quem nunca está voando é perto eu. Acho que todo mundo já fez isso. Só aquele barulhinho desmontando a cela. Já é, aura. Salve, Glênio. Bom dia, você é maravilhoso. Tudo bem? Ah. Acho que ele não me viu ainda. Cadê a minha lontrinha, né, galera? Agora. Tô a lontrinha. Tudo certo, Glênio. Estou usando se não usaram o paraquedas na ROT. É. Não, na verdade, eu sempre usei o paraquedas na ROT, gente. É... Por causa, quando eu jogava o Ark Survival Defeat. Lá, toda vez que você era atacado e tal, para você fugir, normalmente usava o paraquedas. Lá era essencial. Os primeiros itens que você craftava nele era o paraquedas. Até para atravessar as áreas do mapa mais rápido. Eu uso aquela asa. Aquela asa, sim. Aquela asa veio muito depois. Salve, Carlos Gamer. Salve, Guilherme Araújo. Você conhece o Yoshi? Só o Yoshi do Super Mario. Conheço sim, gente. Conheço o Alan. É esse canal dele, né? O Yoshi mora aqui também no Paranazão. Vamos ver se é aquela asa. Salve, poudre. Sessenta. Acho que só tem um dragão aqui dentro. Boa, Ackerman. Parabéns, meu querido. Vem a segunda logo. See you again. Nível 20. Asa é trolo. É. Eu prefiro o paraquedas, sinceramente. A asa também pode quebrar com a armadura, né? Muita raiva dessas cavernas. Alguma vez que eu fazer, eu caio na lava. Eu vou pegar ovo. Eu vou pegar ovo. Não achei um. Se tem todos os níveis, tem ovo. É, mas que que adianta ovo... O mapa é valguero? É valguero. Ovo 60. Então deixa 100. E vai ter um 325. 8,5. Não vou pegar porque eu não quero agrar os bichos, gente. Ah, passa correndo, Lucas. Não fica tretando. Não fica tretando. Vai pelas estradas, que pelas estradas eles atacam muito menos, tá? Não, usa os meios do mato. Olha lá, tem um lá em cima, bugadaço. Acho que é isso. Acabou, gente. Acabou. Nenhum ovo descente de fogo. E o último vai ter agora um. É esse. E é esse. E é esse. Só pra Kibble. É, olha lá, né? 50. Vou comer essa carniça aqui. Só de raiva. Hex Rosa da Medusa. Gear Key, tudo bem? Tudo bem? Ai, daqui, ô, chato. Torradinha esse dragão, né? Então, estamos sem titano. Gigano. Ai, daí, dragão. Isso não é páreo pra mim. Dá pra aqui, vou especiar. Beleza, vamos dar mais da passada. A gente acha um giga. Acho que eu vou guardar as coisas lá. Vamos lá ver como é que tá o nosso útil. Tem que devolver a cela também. A decapop. Aí é. Pum, 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 pum. Armadinha? Nossa. Armadinha pro Weaver, né? Giga? Cadê você, Giga? Giga? Achei que formar mais um coração, gente. Tá bom. Me desce, é por canal, isso aí. Vamos lá. Oh, yeah. Vamos dar uma passada agora aqui nesse outro local. Podia pegar aquela, mas eu tô sem... Você tem um bicho voador pequeno, né? Não. Aqui é vida! Aqui pra cair um giga em cima. Ah, o cara fechou aqui. É muito estranho ter um drop verde aqui numa região tão tenebrosa. Onde é spawn de Giga no Extinction? Então. Extinction é lá no canto, eu acho. Não sei dizer exatamente naquela parte que... Ah, já tem gente aqui. Pô, tadinho. Isso aqui entra, gente. Deixa eu ver a coisa. Ah, não entra. Naquela área que eu não tenho uns gigas corrompidos, spawn a Giga também. Deserto, é. Mas passado você falou que a vida é em live, não? Você falou que a vida é em live e me deu um gelo na hora. Entendi por quê. Porca vida! Laguinho. Panda Flow. Esse até é o... O outro bicho que eu tava usando era o Panda Flow. Ah, beleza, gente. Vamos mudar uma... Fala, Manuel. Vamos dar uma passada lá no Hag, gente. Ver se... Se eu consigo achar uns drops. Agora a galera já acordou, mas vai que tem algum drop lá. Olha só os postes que piscam vermelho no Extinction que você acha. Quando chegar perto de Giga, vai começar a dar pip, 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 pip. Aí você tá chegando. Quem nunca morreu lá sem saber o que era. Uou, uou, uou. Bora lá, galera. A galera que tá chegando no YouTube aí, deixa aquele likezão pra apoiar. Hoje fazendo quatro linhas de live pra vocês. A meta que a galera conseguiu aqui no Twitch. A gente... A gente tá aí completando. Usa a coruja com a visão de calor. Olha e depois, Panda Flow, pode ser? Olha o Rex vindo lá atrás. Rex bonito! O que é nível alto essa cachaça, hein? Se você passar naquele lugar e não vai combater, você só vai ver uma C4. Boa! Sela super úteis. Ligador mais Giga se você colocar no zero. Bom dia, Victor! Tudo bem? Tudo bem? Vou lá largar as coisas. Como eu começo a jogar Ark? Salve, Alex! Bom dia, bom dia! Tem que primeiro comprar ele na Steam. Bom dia, bom dia! Bel, como consegue enxofre matando os Weaverns. E no deserto tem pedra de enxofre também. Peguei um ovo 140 de Veitre Gêmeos. Boa! Vamos dar uma olhadinha nos ovos de Dano também, galera, falando isso? Vou pegar uns ovos de Dano e Nichols também. Que a gente, eu quero ver se eu tenho, fazer uns pra boss. Caramba, Victor! Celso Machado, tudo bem, Celso? Então... O Noir no celular sempre foi grátis. Hidratação. Bora lá, eu vi um esquema que os não colocam música pra música na artista e não ficar sabendo. É. O problema, né, é que eu faço no YouTube junto, né, às vezes. Beleza, Ria! Também que dá pra jogar no servidor de Xbox só no PC, só que tem que pagar um negócio no Microsoft. Sim, Zé Cache. Na verdade, você tem que comprar o Ark pela Game Pass, né, ou assinar a Game Pass. E aí são os mesmos servidores do Xbox. É assim que eu jogo no servidor de Xbox com a galera, olha lá. Você tirou o café? Tirei só hoje de manhã, galera. Não consegui lá... Nossa Senhora! 18. Eu não consegui... Não deu tempo de comprar, gente. Não ia ter, vocês iam ficar pedindo. A noite tá de volta já, fica tranquilo. Quase que a Titânia tá upando lá no jogo. Tirei, 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 tirei. TX-Tex 174. É, pelo jeito não tem aqui, achei que tinha. E o PS4 No PS4 não tem como Você tem que ter o PS4 O mais complicado Server oficial Aí é top A culpa é do New World né gente O dia que acabou Eu ia no mercado E fui fazer aquela live de duas horinhas E virou uma live de 10 horas Aí ontem eu entrei também Na hora os caras estavam batalhando Esse jogo não é de Deus gente Que lá não é de Deus não Boa Felipe Café e biscoito Bolachinha top Oi Aí ovelhinha Acabou o estamina bem na hora Antes de sair da live Bora todo mundo Com o Larnark Colocar a dave de 4 horas Estamos pagando uma aqui Bolach Bolach Já de novo? Só agora que eu vi que tem um Rex Ah você deve ter ganhado Ah você deve ter ganhado Uma dos sorteios De subs Que a galera fez aí Um monte de ovelhinha Gente Aquilo é um visto de anho É só de olhar Nossa O bagulho é muito top Tem como jogar Ark no PS4 Tem sim Mas não são os mesmos servidores Estou tentando encontrá-los Olha aí Valeu Valeu Lugar errado? Será que eu fui no lugar errado Gente Physical Coloquei agora Boa Valeu galera Livezinha de Ark A gente coloca a música Porque é repetitivo Então Aqui queria mel no valgueiro Melzinha ali Belzinha de Ark Esse aqui não tem nome Acho que esse tem Acho que esse aqui é o Dark Star Tem Esse tem Esse já foi colocado Physical Nada aqui Nothing Eu não dormi ainda Tô vendo gnomos Nossa mutante Se eu tava olhando No World até agora Tá vendo Tá lá Ih Bicho verde Meu Cadê os ninhos dos bichos? Onde é Pietro? Easy Go Tô com funk pesado Que não tem Notização Tocar mais Só na próxima Beleu Eu dei vocês bocejarem também Eita Uma dedicada aqui Uma base Deu decay Já vou Explodir isso aqui Galera PGL Pangolão Ó galera Quando a gente encontra Essas coisas A gente faz assim Isso aqui é a base Que ficou em decay Ó O cara abandonou Daí Pô Já não tem mais Tem um iverniciano Pra ti Vermelho e pra medusa O panda Cheio dos bichos Eu tava usando Até a última Última live Olha aquele Anquilo lá Gente Que coisa linda 50 Tô jogando Ah é Tu falou que tô jogando The Witcher Lembrei The Witcher é top demais Eu joguei o 3 Num bom tempo Acho que eu fiz umas 3 lives Umas 20 horas Eu acho Eu achei bom pra caramba Mas tem algumas coisas Que eu não gosto No The Witcher 3 Que é a jogabilidade Eu acho um pouco travada Certo que é um jogo antigo Né Mas jogabilidade de batalha Não é aquela Nossa Que incrível E tá sempre chovendo No jogo Caramba Nossa Que isso Uma fábrica de espinhos Lembra de mim Pietro Pietro Estava aí mais cedo Pietro Principalmente na ilha Ah Meu Deus Eu lembro que eu jogava E daí fazia live A gente certo E Ardia meu olho Porque ficava Tá sempre escuro Eu tinha que enxergar as coisas Eu tinha que ficar fazendo assim Opa Bel Pra jogar no server Como faz Rootson Nesse servidor aqui É pra PC, Steam E Epic Tá Todos os apoiadores Do canal Membro player VIP Tem acesso a ele Ou então Fazendo apoio Pela plataforma SkillCore Você também tem acesso As duas plataformas Te dão acesso A todos os servidores O pagamento é mensal Né gente E Ó E agora achei Cinquenta Cinquenta gente Vou comer isso aqui Quando você vai jogar no PS Celso Eu não tenho o PS Meu querido Obrigado por me seguir Renato Então não temos previsão Caraca Veio tudo Caramba Um brabo Gente Agora após Se formar um pouco Ah Show de bola Rootson Vai ser muito bem vindo Tá Rootson Tá na descrição Que são aí os links Realmente fantástico A vez na manhã Seu jogo Achei que tava mais cedo Na minha casa Ah Mas isso acontece Quando a gente tá jogando Há muito tempo Né A gente tá jogando Há muito tempo Um jogo Galera E realmente Se você não sabe Se tá amanhã cedo Lá fora Sempre fica na dúvida Olha Um, três, cinco Olha aí Rootson Muito obrigado Por se tornar membro Player VIP Meu querido Agora você tem acesso A todos os servidores Nove servidores de ar Que tá Todos os servidores em cross Pra você tá podendo aí Desfrutar do ar Que é completinho Na aba comunidade Tem a postagem Com todos os dados Tá Qualquer dúvida Tem meu ato Lá também E seja muito bem vindo Rootson Assiste direto Mas acabo nem comentando Nossa senhora Rootson Agradeço demais O carinho Meu querido Seja bem vindo Oito, cinco Qualquer dúvida aí Pergunte Tá Mas lá tem todos os dados Pra ti Tem segredo Já bem vindo Nível vinte Vou fazer Eu vou comer Gente Cinquenta Vou comer Oito, cinco Não quero Um, três, cinco Eu quero Beleza Eu olhava as lives Uns três meses atrás Ô, Pietrão Onde você foi, Pietrão? Se tem um Um, três, cinco Pode ter mais Acho Vinte e cinco Que carniça Eita Quase deu ruim Bom dia Bom dia, Troia Quebrar tudo aqui Eu gosto muito dele no Nikos, gente Achei ele muito legal Ovo fertilizado Beleza Agora vamos ver aqui Vinte e cinco Vinte e cinco Quinze Lembro que tive a primeira vez Pelo Yoshi Olha aí, Hudson Viu Pelos Pelas recomendadas No Yoshi Ou quando a gente jogava Lá no servidor do Yoshi Se eu precisar De ficar internado Eita, Pietro Melhoras, meu querido Balanzão Topzera Ali tem mais um Mas ali é Tenebroso Com uns Spaws bugados No Ragnarok mod Nossa Eu nem lembro Isso aí, Hudson Ah, aqui O Valguer é muito bonito O Valguer é lindo, gente Eita Os caras Querendo esses bichão Eu tenho ar Quando você jogar A gente já tem muito vídeo No canal Ensinando aí, hein Ah, eu quero esse Esse ano aqui Por isso que é nível alto Pelo amor de Deus Cento e quarenta Cento e quarenta Precisa achar um ovo Cento e quarenta Galera Eu achar um ovo Cento e quarenta Vem da cor Que eu quero Cento e quarenta Mas é muito ligado Achei o ovo Que eu queria Nem pelo nível É pela cor Que bicho bonito Nunca mais Dá tão certo Hoje vai ter guerra Que horário Ah, o que foi A guerra é só domingo Eu acho É um cagado Nada Sorte Habilidade Eu acho que Só domingo Acho que é oito e meio Eu acho Nove e meio Eu acho De primeira, né galera Mas tinha só Cleaninho ali também Não Acho que era o único ninho Que tinha aqui Meu, era o único ninho Você pode me ajudar a jogar Ninja Tem vários vídeos no canal Te ajudando a jogar Vários tutoriais Mais 13 spaws Ah, beleza Agora acho que eu consigo ir embora Deixa eu guardar as coisas Tá bom já É, eu não achei mais diga Vou levar pra você O coração que já tem aqui na base Tá, beleza Decapop O mesmo eu não sei Se a gente vai fazer Hoje Deixa eu ver se o figura Lá me respondeu Acho que ele tá trabalhando Gente A gente faz o boss Na próxima live Já tem todas as coisas Só juntar a galera Sem água Opa E por sorte Salve, salve Vinícius Claro que Ninguém dorme Ah, aqui eu já fui Eu acho Ah, tem um ovinho aqui 8 e 5 8 e 5 Eu acho Beleza Água Sede Salve, Walter Bom dia, meu querido Tudo bem? Que bonitinha Ovelhinha Amarela Valeu Valeu, Walter Pelo donation Obrigado pelo real Walter Muito obrigado Por nos seguir Taspio Que horas você faz live Hoje foi um dia diferente Normalmente as lives São a noite Depois é as 8 e 5 Hoje a gente fez Essa live mais cedo Eu queria fazer uma live ontem Mas ia ficar muito tarde Eu resolvi fazer mais cedo Ainda mais que é uma live Vizinha maior Mas eu acho que eles andaram Eu acho que eles andaram Dando uma mudada No respawn de ovelha Se eu já entrei no mapa Se eu vi umas 20 ovelhas No lugar Muito nada a ver Muito obrigado aí, galera Vem chegando Deixa eu ficar denunciando Quando? Agora Já estou levando para lá Vou só guardar aqui o negócio Todo dia Todo dia quase Menos em segunda-feira Normalmente Beleza, galera Fiz a minha base aqui Por perto Minha base não Aqui Quadrado dos mitos Nice Agora aguarda O que a gente não pode levar Esse aqui Esse aqui Esse aqui Essa garra Esse aqui eu acho que não pode também Esse aqui não pode Os veneninhos O coração Salve, José Vou começar a assistir de novo Obrigado, Pietro Bom dia Bom dia, Riddick Deixa eu ficar o denunciando Tô ouvindo um dragão chegando aí As pelezinhas Galera E aí Ah, ele deu o coração Valeu, meu querido Quando for fazer o boss Eu te aviso, tá? Acho que não vai dar para fazer hoje Provavelmente a gente faz amanhã ou depois Aí eu te aviso, tá? Eu não tô ouvindo tua voz Acho que bugou o Mickey Valeu, valeu Decapop Beleza A gente tem tudo para invocar o boss Tá, galera? Vou só esperar a galera se juntar Mas já tem tudo aqui certinho Daí Pelo menos Ah, não Falsos artefatos Artefato a galera tem Normalmente Salve, Gia Trindade Tudo bem? Sai daqui Sai daqui Beleza Agora é guardar aqui o bichano Onde tem dragão de sangue No mapa Crystal Isles Tá descansando, José? Viajar lá para o The Center Para a gente Beleza Já vou botar para chocar Os ovos de Dano Nichols Deve chocar junto com os ovos de Weaver É a mesma dificuldade Vai ser o mesmo frio Já tem uns Weaver Para a gente chocar lá também Uns Rex Nice Aqui Aqui E aqui Um trabalho assistindo Boa, José Conta para o teu patrão Beleza, galera Veio um monte de cela aqui Vamos guardar Ah, eu roubei a cela da Dekapop A Dekapop, você quer a cela de volta? Acabei roubando a tua cela Bem de cantinho Sem querer querendo Eu juro Ah, esse aqui bota aqui também Essa sacha E agora bota organizando A alfabética Beleza Os itens vai junto Assim no inventário Sim No travel normal É assim Dragão de Bud Precisa não Tenho mais Tá, beleza Depois eu vou dar um grito Eu vou tirar esse aqui Que eu tenho que curar, gente Esse aqui eu tenho que curar Vamos colocar os ovos de Dano Nichols O PS4 já tá Tá sim, José Tá funcionando Temos dois servidores de PS4 já Vamos botar esse aqui O 140 Que eu quero O 135 E esse aqui eu acho que é pra comer, né O 185 Pra comer Vou visitar a velocidade Vou visitar a temperatura boa pra eles Tá Perfeito, galera Perfeito Tá chocando já, ó Vamos já tirar mais uns rex aqui, galera Vou chocar mais uns aqui pra pegar Yute também 34, 22 Deixa eu ver se todos estão bons aqui É É 34 Esse o Tiano parece que tá melhor 34, 27 34, 32 34, 27 Beleza, vamos lá Vou garantir minha vaga Boa Bora, José Pode vir que a galera tá jogando lá já Vou chocar isso aqui Nossa Vem vermelhão, galera Olha isso Ai, ai, ai Deixa eu pegar a Maywing já aqui Aguarda o Neném aí Tem Reaper no Valgueiro? Não A galera falou Vou chocar só mais um Outro vou deixar pra Medusa Daí Os outros Nossa Azulão, galera Olha que bonito Você para Me bugar O caramba Olha isso, galera Tá vindo umas cores muito top Esse Ark é igual ao do Mobile? Não, galera Algumas coisas são parecidas Agora eu vou abrir aqui no cantinho Quero esse aqui Sem cor não dá, meu amigo Sem cor não dá Ridic Vamos fazer sim, Ridic Não hoje, tá? Hoje não vai dar tempo Mas eu já peguei as coisas lá Próxima live sim Quem quiser vir junto O tirano já tô com uma pá, galera Tinha que quase fazer um giga crescer Preciso de uma Preciso de um Macho Mas eu acho que é esse aqui Que tá incubando ainda Deixa eu ver Incubação zero Tudo zero Qual que é o macho? É o que tá aqui, ó No slot 13 Preciso Isso que eu preciso Nossa, galera Esse puxou a cor do pai E os status Bom Verdão Olha aí, ó Bom não, né? Status melhor Ah, ele não pega a giga Lembrei dessa cachaça agora Esqueci Então já tem que botar pra ela Tá amamentando Tá Tá amamentando já, galera Pra garantir Eu boto as carninhas aqui também, né? Vencedor de PS4 Vem jogar com a gente Eu jogo o Ark Bora, Pietro Tá só Vem pra cá Agora é minha Portamento Ah, do New World, Neno? Já ganhamos Já ganhamos todas lá Esse tá amamentando de longe Deixa eu ver Não tá, não Vou botar lá do lado, gente Vou garantir Não vou arriscar Que esses vídeos Comem carne pra caramba E não é bonito Deixa aqui do ladinho Não atrapalha ninguém Ó Quando a Maywein tá amamentando Gente, pra fora Daí Ela amamenta bebê também Deixa eu ver como é que tá aqui 50% Vou usar o bicho pra farmar carne, gente Olha ali, mais um ovo Uh, nice Fábrica de Giga Aqui meus Giga Vamos ver se esse seu veio bom 3349 Veio bom É, veio padrão Vem que cores Ah, veio no verde já Verde Todos eles eram verde Porque esse aqui parece que tem uma mutação Ele tem um pedaço azul, ó É, esse aqui tem mutação Ó, galera Ele tá vendo que o 5 tá azul Esse aqui tem mutação Deixa eu ver como é que tá a qualidade Esse daqui Ah, eu fiquei curioso pra ver Se tem mutação agora Ah, esse aqui tá quase estragando também Vou tirar esse aqui também, ó Mais um verde Nossa Veio Veio dois Ai caramba Veio dois Caramba Sai daqui, meu Sai daqui Veio gêmeos, galera É, sobreviventes Brasil Vinícius Para membros do canal Aí, beleza Aí, beleza Tem mod São todos Vanilla Hudson São todos Vanilla Porque eles são em cross Com a Com a Epic Tá, eu vou lá buscar agora A carne, gente Porque vai faltar carne Nesse bicho aqui Vai faltar carne Com certeza Põe o filhote de Pokeball E dá pra ver se tem mutação Tá sem carne, gente Meu Deus Quase matei os bichos Come tudo aí Come tudo aí, galera Quase matei os bichos Agora Putei ela pra dar comida Ela não tinha comida Que que adianta, né, Abel Perdi alguma coisa Olha Perdeu Tá na porta aí Põe carne nos bichos Que O bicho é insano Tá sendo alimentado Tá sendo alimentado Beleza Agora eu vou lá buscar comida Descobri que a maneira mais fácil De buscar comida É com o Basilo, gente Aqui Não tem noção O quanto ele pega Põe carne aqui Que os bichos são loucos Tô com um ovo aqui De que? Ah, um ovo de Weaver, galera Vou botar ovo de Weaver Aqui também Reaper, você vai pegar No Aberration Ou no Genesis Part 2 Aqui o Basilo Vamos lá Eu me surpreendi Com que farm esse bicho Abel, é de PS4 Como assim de PS4? Para farmar Ah, se esse é Eu não Eu tô jogando servidor De PC agora, gente Mas nós temos também De PS4 Meus amigos Estão jogando Esses dias Foi um trampo É, um trampo mesmo Não, nem peguei Bom dia, Rodrigo K Nem peguei mesmo Vou pegar uns bichinhos Aqui embaixo Na verdade Até eu tô com a escuba Aqui, ó Não, eu guardei Achei que tava com ela Mas é Pra pegar uns bichinhos Aqui perto mesmo Uma baleia lá Agora não vem um tubarão, né, gente? Quando a gente quer tubarão A gente já pegou os tributos Já, Felipe Pra fazer o Quase 400 moedas De imposto na casa A de 4 mil, Kivus? Isso aqui é barato Ter a casa No New World? É, quer ostentar? Quero ostentar, Kivus? Estamos ao vivo Por 3 horas E 14 minutos Aqui, a gente E vem a carne que eu quero Aí, ó 1.600 O que que era Que dava carne normal? O nome de server de PS4 É sobreviventes Brasil, tá, gente? Também Porém, a senha Só tem acesso Ah, acho que é o golfinho Ele mesmo, ó, gente 800 carnes Pra matar a baleia Dá pra matar Domar, não dá, né, ó Ó, que bonitinho Mais alguém, vem? Tá, beleza Eu não consigo mais andar De tanta carne Dormiu de toca, né? Fala, Patrick Colherdino Coloca Vasco Induzigas Tá Tá bom, Patrick Já coloco lá Vamos ver o que vem aqui De bom Parece verde, né, galera Sela de piteiro Tá valendo Quem não usa piteiro Melhor dinacuático do mundo Já faltou skin de roupa Ah, vai ter Com certeza Cartaruga lá, gente Os carbonemes Dentro d'água Eu uso Só como se ocorrer Eu mato É, piteiro É a base De tudo, né, gente No início Então, nossa Piteiro é muito rápido, gente Às vezes a galera Não usa Antes do Wyvern Ele é muito rápido Pra andar pelo mapa Acabou a estamina Vai, Basilosauro Vou comer uma carninha Também Tá com fome, ó Beleza Agora me dá suas carnes Peguei um piteiro Bonitão do evento Os melhores, né, gente Licença Estão comendo, seus neném? Estão bem? Agora eu preciso da gasolina daqui Tá umas duas em cara Tá bom Esse som é top, galera Adoro essa música Parabéns, Abel Bel, que upa na My wing? Então Eu upo esse aqui Sempre, ó É Nerd efetiveness Efet... Efetiveness Ela tem um alcance maior Pra amamentar os bichos ao redor Olha que cheio de coisa no bicho Nada a ver Boa, tadinho Armadura melhorada aqui Opa, essa eu tô usando Não vou usar agora, não Boomerang, né, gente? Interessante, é Quanto mais você upa aquela ali Maior o alcance dela Pra amamentar os dinos ao redor, né Pedi que chega a skin natal do arco No natal, né Lá pelo final do ano só É, vou ter que fazer uma rampa aqui Tem quase lá em primeira luz pro sindicato Bora, Lucas Obrigado, Notch Gabi, por nos seguir Muito obrigado Vamos lá Vou botar a carne pra sá, gente Que ela demora mais pra estragar É, aquelas carnes podres, gente Tô pra tirar daqui Fazer narcótico, mas sei lá Estou ansioso pro evento de Halloween Pois é Dia... É, falta ainda um tempo Deve estar chegando o evento de Halloween aí Por... Final do mês Estou pelo evento dos peru Vou me enganar meu pronto Que morreu no último Evento de peru é... 4 de julho, não? Acho que é, né Perus são nervosos mesmo É devagar É devagar Tem mais skin nessa natal Tem, tem vários Salve, Bebel Faz muito tempo Com a nossa live A gente tá pra cima do YouTube E sua live Tô na nostalgia Boa, De Carlos Seja bem-vindo, meu querido Estamos aí... Eita, peraí Baixei o som aqui Esse evento Ninguém sai de giga Estamos aí, De Carlos Completando, eu acho que outubro ainda Eu acho que daqui a uns dias Sete anos de canal Caraca Consegui ver naquele dia Porque eu não estava esgotado Algumas ações do Narcan Twitch Então, Nioce Eu olhei e não tinha nada de errado No princípio Pisa no peru e morre Ah, mas o giga mata o peru É o único bicho que mata mesmo O giga não é tanto, então Não dá tanto medo E aí, Cefzera Peru é ação de graça Em novembro Eu não lembro, Cef Como é que tá, Cef? Pelo sindicato Aqui Muita carne, gente Pra esses bichos crescerem Acompanho uns dois anos e meio Já fiquei uns quatro meses Sem entrar nela Vou aparecer novamente Beleza, De Carlos Você é muito bem-vindo, meu querido Espero que sempre se divirta Esse seu acho Não passou confiança De qual parte Ah, não, é o giga mata Giga E flor Eu matava matando eles No último evento Eu estava matando com um corredor de planta De planta Tô agora E aí, eu vou ter o time Tô aí, completando umas missões E depois eu vou pro Ark Tá certo, Cefzera Beleza, gente Deu É, foi da Baratheon, né? A gente tava fazendo... É, pior que foi a época que a gente tava fazendo o Abe. Deixa eu guardar meu neném. E já dá pra, eu acho que, a gente tirar os bichinhos. Bom dia, Ricardo Jr., tudo bem? Esse giga aqui, ó. Esse giga bonito. Esse aqui eu vou guardar, porque esse aqui é a falha na Matrix, gente. Esse aqui tá fraco. Esse aqui, eu acho que é o 31 mil. Não, ele é forte, só que ele é imprentado pelo Liv. Ah, esse aqui que é o fraco. O verde, gente, que é o fraco. E esse que eu vou ter que tirar. Fala, Rodrigo Peruna! Almoçando e assistindo a live. Seja bem-vindo, Rodrigo Peruna. Bom dia, Ricardo. Bom dia, galera. Chegando agora, 11h30. Já estamos aí fechando quase quatro linhas de live pra vocês. Vem ou não venha? Vem ou não venha? Adoro quando isso acontece. Sef já entrou no Discord lá, Sef. Não lembro se eu vi o Sefzera lá. Tempo voou. Não, realmente, galera. Realmente. Foi rapidinho. Tem jogo e quatro horas não é nada, né, galera? Beleza. Ah, show, Sef. Show. Beleza, galera. Ah, guarda esse aqui. Que mapa você tá jogando? Agora eu estou no The Center. Neste momento. Vamos ver aqui. Os Denonikos, gente. 140. Vai lá, Vitor. Mas hoje foi cedo. É esse daqui, gente. Esse é o vermelhinho. Vem pra cá, o Lazarento. Comportamento mínimo. Beleza. Fica aqui. Está sendo alimentado pela Mywing. Entrei no Hag. Tem algum palácio na Viking Bay. Haha, Hudson. Galera, aqui brinca às vezes. Olha o Cianinho, galera. Que coisa mais linda. Esse é meu preferido. Cianinho. Cianinho. Muito bonitinho, né, galera? Cianinho. 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 Nossa, Riddick. Aí sim. Muito obrigado por seguir o Shardex. Conte as teus palácios aí, de vez em quando. Todo mundo comendo, todo mundo feliz. Cara do pai. Olha aí, gente. Olha isso aí, ó. Que bonito. 960 de vida e 231 de ataque. Não sei quanto é que nasce uma carniça dessa. Deixa eu ver isso aqui. Ixi. Veio ruim pra caramba. Esse tem 1500 de vida e 219. Quer dizer, veio um ataque bom, eu acho. Ah, eu não olhei o ovo dele ali, mas é bem burro. Tô curioso, gente. Eu vou deixar esse aqui pra quando a medusa tiver um. Fica aí viajando. Porque daí ela fica pra ela. Vem as carnes. Como faz pra encontrar os seus clientes do Brasil do PS4? Vinícius, basta você procurar na lista de servidores. A senha você ganha a partir do momento que você se torna membro, tá? Ou pelo YouTube aqui, PlayerVip, ou então pela SkillCory. Link que tá na descrição. Um dente aqui do assunto. Se for fêmea, já faz aquele rebanho pra botar ovos. Ah, esse aqui eu já tenho rebanho. Tá lá no Genesis, galera. A gente já tem muita Kibble lá. É fêmea aqui e é um... É um macho aqui. Dá pra cruzar os dois. E tentar pegar uma mescla, né, gente? Aí vai vir top. E aqui, como é que tá? Tá quando pra botar o ovo? 40 segundos. Já vamos curar o meu bichinho aqui também, antes que eu esqueça. Tá bem detonado. Ué, recuperou a vida já, caramba! Caraca! Recuperou a vida e não precisa ficar aqui já. Recuperou mesmo, gente. Ah, alguém tinha pedido o nome de Dino. Pera aí. Era... Deixa eu ver o nome de Dino. Desculpa, gente. Vasco e um dos Giga. Tá, beleza. Já tem Replicator? Replicator? Não, galera. Eu não fiz ainda o Busboss. Vamos começar agora. Vasco. Pode ser esse aqui, XC Macho? Esse aqui, ó. Arnome para Vasco. Show. Tá aí, galera. Aqui já tá casalando também. BB Megatele. Ah, mas isso aqui é... Tinha que ter feito antes de sair, gente. Vai demorar aí pra eles fazerem. Fazer aranha também. E aí, Nerenjão? Nerenjão? Ô, bebezada louca. Boa. Tamo quase. Aqui é o Weaver and Dark Star. E o outro que que é? O meu é Reaper. 4%. Que aqui eles querem ser mais rápido, tá, gente? Esse mapa é específico pra isso, tá? Pra galera que tá entrando hoje aí, que tá começando a jogar. O mapa The Sentry, o mapa Scursed Earth, possui Breeding Acelerado. Que é os mapas pra galera fazer cria, tá? Nos outros mapas o Breeding não é tão rápido. Isso é pra aliviar a quantidade de dino sendo brindada nos outros mapas. Aqui cabe mais dino também. Então é tudo friamente calculado. Beleza, buga. Boa. Novinho aqui. E... Mais um aqui. Diabel, queria agradecer o presente que ganhei ontem no canal dela. Ah, inscrição, Josi. Foi a Alice que mandou. Mandou 50 inscrições pra galera. Estou atrás da bosta. É mais ou menos isso, André. Fui felizão lá, achando que a... Ó, 34... Esse aqui tá ruim, ó. 34, 27. Ixi, os dois são ruins. 4, 4 de ataque. É o normal, é 4, 3, 4, 4. Fez dois ruim, gente. Tem que começar... Não tem por que botar esses aqui se eu vou ruim. Eu já tenho uma cria boa. Pera aí. É o 8... Não, é o... Ah, não, pera aí. É o... Não, tá certo. Esse aqui tá bom. O que que é isso aqui? Ah, não. Esse aqui é o Zyut, gente. Tá certo, tá certo. Não. Esse aqui é ruim, ó. O que tá no slot 7 é ruim. O slot 7... Esse daqui. Ah, então já... Quebra. Beleza. E o outro que eu coloquei, qual é que é? Ah, esse aqui veio rosa, ó, gente. Esse veio com mutação. Meu Deus, você para de me incomodar. Esse net dia todo, a internet só voltou às 20h30 da manhã. Meu Deus, Josi. É estranho. Como é que dá pra... O estranho é que a pessoa ganha o sub e nem tá on, né? A galera falou ontem, ah, tem que tá na live, mas não. Tem que tá, não. É... Beleza. Vou deixar esse rosa pra Medusa abrir. E aí os outros estão tudo a cor normal. Ah, não. Esse aqui tem um verdinho, ó. Curioso. Esse aqui veio com um verde junto. É o 8. Deve ter uma chance maior pra quem tá no chat. É. Não, é que é assim, ó. Ela deu 50. Eu acho que não tinha as quantas pessoas assistindo. E tinha gente que já era membro. Então, provavelmente, eu acho que ele dá pra todo mundo tirar no chat. E depois ele pula pros demais. Obrigado por me seguir. Trash. Trash verano. Venaro. Beleza, primo. Obrigado pela companhia na manhã, tá? Obrigadão. Banhura. Olhei, olhei e voltei. Slot 8. Esse aqui mesmo. Ó, que é, border cheio. Quer ver? Vamos ver se aqui veio com mutação, galera. Só por causa da cor, eu acho que veio. Não. Veio, veio sim, ó. Aqui, ó. A doze já está na level 30. Eu acho que sim. Eu já ganhei sub em canal muito grande. Sem nem... Sem nem seguir. Nossa, Trash Venaro. Aí sim. Aí o bagulho é louco. Bom dia, universo. Jet Marquinhos. O verde é a Yut. Não, pois é a Yut, mas eu não tenho Yut verde. É mutação. Meu Yut era coordenado, né, gente? Agora tem um assim. Salve, salve, Lengamer. Bom dia. Bom dia, universo. 20 e 50. Tá aí, gente. Vários bebês aqui. O bagulho tá ficando louco já. Saber que eu tenho bastante carne. Tá tudo na Mywin lá. Senão ela vai ficar bem louca. Vai faltar carne nela. Até que não. Bateu o pé, ó. Essa máquina que você tá usando é de mod? Não, não, galera. É Vanilla. Isso é do Gênesis, parte 2. E como instalar mods pela Epic, não tem, galera. Até tem lá uma... Modo Piratation lá, mas não aconselho, não. Olha aí, o primo. Muito obrigado pelos 10 reais, meu querido. Obrigado pelo teu apoio e carinho. Valeu, primo. Ah, meu Deus, eu deixo o bote o pano pra ela. Aos 10 meses, então, Trash. Saiu mais ou menos, acho que saí. Final do ano. Vinte do ano. Salve, Irani. Beleza. Tá aí nossos bebês, galera. Vou esperar agora o time pra dar imprint. E pra guardar esses bichos, tudo. Pam, 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 pam. Aqui eu vou desativar. Senão ele continua fazendo. Não. Vamos ver os dois aí com o mapa. Ah, tá. Tava respondendo aí. Esse aqui... Acabou de... Tirar, né, gente? Quanto menos bicho comendo, melhor. Não tô usando ele pra criar agora, não. Salve, salve. Então a gente conseguiu pegar todas as coisas no boss lá, galera. Conseguimos deixar pronto. Agora só faltam os artefatos e a galera pra juntar pra fazer o boss. Realmente a gente faça, então, na próxima live. Nice. Quanto tempo até o imprint? Só pra mim saber. Esses foram os primeiros. Tem vídeo onde pegar a armadeira Fuji? Acho que talvez a medusa tenha. Qual o mapa? Cheguei em verei de primeira luz. Nossa, Titânia. Bora lá. Salva tua instalagem lá. Aí, galera. Tudo pros bichos comerem. Ficar por aqui pra... Pra falar... Ah, esse aqui também... Então, dá tempo de fazer mais um, gente. Pera aí. Dá tempo de fazer um filhotinho aqui, sim. E vai rápido. Achei, eu espero. Tem vídeo. Tem vídeo. Tem um caio de peixe aqui. Tá me seguindo. Ah, é o Yuchi. O neném tá me seguindo. E aí, corte do Soul Stone. E Yogi Zuxi hidratação. Bora hidratar. Bora hidratar, galera. Quantas horas de live? Quatro horinhas, gente. Pagando a live de vocês de ontem. E fazendo um arquezinho marotaço aqui. Já estamos prontos pra fazer lá o boazão. Nem sei que Yuchi que eu vou usar. Deixa eu ver se eu já tenho um Yuchi aqui. Acho que eu tenho. Eu fiz alguns. É esse aqui. 100% imprintado. Deve ser esse. Tô indo jogar Minecraft. Vai lá. Minecraft é top também. Peguei. Vamos ver como é que tá os atributos dele. Olha aí, Josiane. Obrigado, Josiane. Esperar a mulher do Google ler. Esse bicho foi upar agora. 10 mil de vida. Até 3k de... Deu já. Um gasto de vida, galera. Esperar a mulher do Google ler. 55k de vida, caraca. Aí o bicho fica topzera, hein? Exagerado. Não vou conseguir mais assistir as lives de New World. Não vou conseguir mais assistir as lives à noite porque volto a trabalhar hoje à noite, mas sempre que poder estarei assistindo. Obrigado, Josi. Obrigado pelo apoio e carinho sempre, tá? E provavelmente teremos lives à tarde também, Josi. Então fica tranquila, tá? Obrigado mesmo pelo teu apoio, Josiane. Nossa amiga da Aba Chips. E vamos que vamos, Josi. Bora jogar New World, hein? Você trabalha à noite, mas à tarde você vai jogar, né? Vou pegar uma selinha aqui. Conseguimos chegar a viver luz em um dos estratos com corrupções. Boa! Isso aí, Lucas. Já se salva lá. Aí, galera. Vou pegar a corujinha agora. Ah... Bora, bora, gente. Obrigado pelo apoio de todos aí. E não esquece, galera do YouTube aí, gente, que tiver, que não conhece lá, na Twitch. Eu tô fazendo live lá também, twitch.tv.br. Lá a gente faz as lives de ar que a gente faz junta. E também a gente faz lives de outros games, às vezes, que não vem aqui pro YouTube. À tarde eu vou estar sempre online, só à noite. Ah, tranquilo, Josi. Então bora lá. Certeza que vai ter live à tarde também, no novo vício nosso, chamado New World. Vai, bichinho. Vai, bichinho. Abaixou o pescoço. Abel, coloquei um cara de xericot... Coloquei um caso de xericotário vermelho pra casalar perto de Megatério Verde e seu Verde. E aí? Ai, ai, ai. Ai, não sei o que aconteceu, né? Vai lá, Alberto. Quem tiver salão na TV, vai ver tudo rapidinho pra dar um like. É, isso aí. Valeu, valeu, já. Nossa, gente, ia curar tudo. Ah, e aí, tá, rapaz. Aí, ó. Dezessete minutos, gente. Como funciona a incubadora eletrônica? Eu tenho que botar a temperatura certinha, Rodrigo. Eu tenho que colocar a temperatura correta pro ovo. Ah, a Medusa fez um vídeo, eu acho, ensinando. Procura lá. Bora 20 horas. Nossa senhora. Aí vocês quebram o abelão. Legal, cortei meu lado. Pertinho. Vamos lá, vamos lá. Cura, bichão. Essa vai curar, eu acho que comendo. Salve, Gustavo Bernardinho. Mema Uchiha. Seja bem-vindo, Carlos Henrique. Deixa eu ver como é que tá ficando os nossos ex. Acho que eu já tenho ex aqui, filhote. Nossa, como já cresceu esse bicho. Não é grande, não? Bebê Uchiha. Dez minutos, gente. Quero sela de coruja. Como assim, Lucas? Ah, já tem várias crias, ó, galera. Benício. Vamos ver como é que vai ficar os nossos ex. O Valgânio tem madeira funge? Tem. Você vai lá no... Dentro da caverna do Aberration, naqueles cogumelos gigantes. Valeu, valeu, Irani. Acho que os bichos vão ficar nervosos, galera. E vão ficar superfortes. Sobe. Vamos lá. Tem o coruja e não tem sela. Mas em qual mapa? Em qual server? Tem uma pergunta. Como que acha a coruja no Valgueiro? Não acha. Só no Extinction, gente. Os bichos ficam nervosos já. Aí sim, galera. Aí sim, ó. O bicho já fica nervosão. Dá pra meter um boss facinho. Aí sim, gostei de ver. Esse é pintado por quem? Por mim mesmo. Nem lembro do Benício. Ó, aí, ó. O Yuki tá brabo aqui também, ó. Live aqui no YouTube e na Twitch. Obrigado. O GM2 também tem. Coruja, sim. Sim. Desculpa, é. Falei Extinction, mas tem no Gênesis 2 também. Botar carne no bicho ali, galera. Vocês vão ter noção o quanto come. Os bichos ficam nervosos. Isso aqui não tá meio, hein, gente. Pérola negra tem aqui, ó. Não sei por que o Yuki tá berrando aqui. Rex, então a gente já tem Rex bom. Acho que é o padrão daqueles ali. Tem vários, ó, gente. E esse aqui? Esse aqui parece ser mais forte. Amarelo? Jotinha. Ah, esse já é... Ah, esse já é... Esse já é o padrão, gente. Lembrei. Criado por mim. Atingir que dá 3 mil de dano. Esse é bom. Esse é bom. O Jotinha é bom, mas não é tão bom assim. Acho que ele é o primeiro pilhote que a gente teve. Entendi. E aí, Yuri Assunção? Tranquilo, meu querido? Seja bem-vindo. A Belmarc de PC tem de noiri? Não. Isso é exclusivo do mobile, ó. Eu, mobile, tenho exclusividade também. Me vingue o do de um desses dias. Mataram meu tatu. Eu, pistola, upei meus velos. Me vinguei. Estão tudo louco. E os Megatério? Deixa eu ver. O Megatério eu fiz um filhote também. Deixa eu ver como é que ficou. Agora é a hora dos Megatério. Nice. Bel, pega a facção nas missões. Sim, Lucas. Quando você chegar no nível 9, Nível 9 vai fazer uma missão. Vamos ver agora, gente. Como vai ficar o bichão. 11 mil. Deixar 40 pontos para o melee para ver como fica. 16 mil. Tá ótimo. Dano de combate. Dano de combate. 6, 9, 3. É. Tinha um pouco mais para botar no boss, mas já dá para fazer aranha já. Dá para fazer aranha já. Não sei se no alfa. Alfa só com uma cela bem melhoradinha. Basta. Não sei se no alfa. Tá bom. Não sei se no alfa. Deixa eu guardar ele. E aí, missão. Bom dia. tudo bem, 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 bem, bem a gente já sabe como estão nossos dinos aqui ai, aqui pediu, 4 minutos, 5 minutos, coitada da mail em, dá uma churrasqueira olha ai gente, o que tem de carne né, cada carne uma hora, é uma hora ou um minuto, 40 minutos, uma hora é, demora para estragar gente, demora bastante esse giga em cima da luz já está bem, vai lá Lulu, vai até meio dia, estamos chegando na finaleira, o que você está fazendo aqui dentro aqui vai 8 minutos, vamos dar mais uma curadinha aqui como que os outros youtubers acham as cruz dos outros mapas, é mod, sim, ou é mod ou eles tem cross, mas se acham só jogando naquele mapa é mod precisando de ir no canal no xbox, no nome de arco, precisando de umas dicas para começar Fala Lucas cara, a dica é focar e investir, tá tem que trazer o material ai, tem que ser a coisa que tu goste e tem que ser, tem que ser criativo né foca em sempre fidelizar as pessoas, então não adianta não nos preocupar na quantidade de inscritos mas sim atendê-los bem, que é o mais importante sempre faz eles voltar para ver os próximos vídeos sempre como que é? mas lembrado de�es você ficou triste né, porque fui tão painful não, 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 está de boa Emerson Isso eu já esperava Na verdade Tô bem tranquilo É só estressante, gente Mas não triste, não Até porque A galera lá é full PVP, né, gente Like a fire Já mandei salve, Mema Mema com dois M, o She-Ra Olha que bonito é aquela lua Olha que bonito a lua, gente I love my bat style Dá pra ir pra tal mapa Pegar as plantas e voltar Dá Semente vai Semente vai Semente atravessa os mapas Print Percibo minha base no Iconline Joga Ué, peraí, tem um lugar sobrando ainda Ah, ele aqui, ó Tinha que não tinha Por enquanto não, Emerson Por enquanto a gente vai ver o que vai fazer ali Mas se cair ali mesmo Se cair um território, gente A gente não vai comprar outro não É Automaticamente quando você adquire um território No New World, gente, você praticamente Tem que se dedicar pro PVP daí E não é o nosso foco Mais o Edu Obrigado pelo raid Mais o Edu Como é que tá, meu querido? Passar aqui E não passou de mapa Que bom passo Que bom passo Ui Sejam todos bem-vindos Eu tenho assisto o Reto Como eu falei Mas que isso Beleza Que isso, mais o Edu Que agressivo Quero uma coruja Coruja é top, né, gente? Vai pedir Que peça carinho Que peça carinho Que peça carinho Que peça carinho Ação excepcional, meu Não Acha que tá onde, cara? Quero o Rex Não ouviu errado ainda Ele tá meio grande já Pra ficar aí na mamãe, né? Também tô atrás de coruja Como que se doma Um cão da lua Cão da lua Eu normalmente domo ele Na pancada mesmo Carinho Boa Tá exigente o Rex Aham Esse aqui é bonitão Passear Vai passear na Pokebola Show, Cristiano Feliz em poder ajudar Hum Ação básica Não vai rolar Os coins da lua Três minutos Passeia Vai passear na Pokebola Né, gente? Carne de peixe Tá valendo E vocês dois? O que vocês querem? Carinho Ó Esse é esperto Esse é esperto E esse não quer ainda Vai demorar também Eu acho Cadê o outro? Tá nele Você não acha roubado Poder usar o cão da lua Na liberation? Ah, mais ou menos Porque você não pode Desar o voo dele, né? Só o dash Fala aí Min For Me Min For Me Informa Interessante Informar Quase Pirei Agora Por ter Páscoa Eu tenho Uma fiômia toda azul E também Com diarreia Ai, meu Deus O que você tem? Você fica berrão toda hora Ó, dodosão 140 Dois minutos Dois minutos Dois minutos Boa tarde, Bolinha TV By the way By the way By the way Olha aí Olha aí, olha aí Muito obrigado por nos seguir Família Gamer 1, 2, 3, 3, 4 Beleza Aqui tá pronto Aqui tá pronto Tiramos todas as carnes Sim, é rosinha Rosinha ainda A medusa domou Eu acho Não lembro se foi essa Essa suma que a gente ganhou Abel Coloca Correia 108 1 giga verde Ah Correia 708 Isso é a menina Então Temos duas meninas Correia Pode ser Nome Nina Acho que tem um lá de fora Acho que tá sem nome Meu nome é Gabriel Tenho 10 anos E amo o Ferox Sou de Portugal Fala Nem tenho o Ferox aqui Só no automapa lá É fêmea também Salve Bernardo Ele é um pouco mais forte Ele tem 5% a mais de dano E 3% a menos de vida PVP no Ark não Pode ser, Correia Só tenho Fêmeas Vamos lá Opções de renomear Correia 708 Mas seja muito bem-vindo Gabriel Obrigado pelo carinho Se possível mudar de servidor Oficial da Vagina Sim Servidores oficiais Tem cross Entre eles também Pode pôr na fêmea Não tem problema não Beleza Correia 608 Bebê correia Bom dia Felipe Eresi Temos um bebê Eu acho Vai nascer Vai nascer Vou trocar a cela Porque o mais importante É Amarelinho Morra Que é bonito Deixa eu só lembrar Desativar aqui Esse eu vou guardar Vou guardar agora Esse aqui O que você acha O Yoshi O Yoshi é topzera O Yoshi é gente finíssima Beleza gente Fiz Todas as guias Que eu queria fazer hoje Conseguimos também Já pegar Todos os recursos Para o boss E vamos finalizando a live Então Fechamos nossas 4 horas De live Quero agradecer a todos Nas próximas lives De todos os mapas Nós estaremos Mega É hack sempre Na próxima live Nós estaremos aí Fazendo boss com a galera Também O Pardaleco Aí A Dekapop Quem quiser participar Fica de olho então Tá gente Vou levar o meu Yoshi A galera vai levar uns hacks E vamos que vamos Mais tarde provavelmente Tem live de New World Tá galera Aqui na Twitch Então fiquem ligados aí Galera do Youtube também Fique ligado Vai ter videozinhos Saindo mais tarde E obrigado demais Pelo apoio de vocês Mais tarde Abel Pelo sindicato Obrigado galera Obrigado pelo carinho Incrível E bora lá Vamos almoçar lá E depois a gente Se encontra aqui Novamente Galera Então é isso Valeu Falou seus lindos Ui